Presidentes, o deputado Sargento Rodrigues e, remotamente, o deputado João Leite. A presidência nos teve no pará primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Considera por aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a prestar informações sobre a gestão da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar em 2022, no âmbito da Assembleia Fiscaliza, considerando o período de 1º de janeiro a 31 de maio e a discutir e votar proposições da comissão. A presidência regista e agradece a presença do Comandante-Geral da Polícia Militar, que é o nosso convidado agora no início dos trabalhos, o Coronel PM Rodrigo Souza Rodrigues. A presidência comunica a todos que estão acompanhando a TV Assembleia ao vivo, pelo canal YouTube, pela página do Facebook, todos que estão acompanhando a Assembleia Fiscaliza. A Assembleia Fiscaliza foi criada no ano de 1999, sob a presidência do deputado Agostinho Patrus, onde os secretários de Estado, os chefes de polícia, vêm até a Assembleia prestar informações sobre as suas respectivas pastas, ou seja, sobre a gestão que está sob a responsabilidade de cada secretário ou chefe de polícia. A Assembleia Fiscaliza já está no seu quarto ano de trabalho. Portanto, uma ferramenta importantíssima para que todos aqueles, tanto os integrantes das instituições como também o conjunto de deputados e deputadas e o público que nos assiste, o cidadão, a quem nós devemos prestar os devidos esclarecimentos, as informações e também aqueles que nós prestamos o nosso trabalho possam acompanhar também e a fiscalizar. A presidência, novamente, registra e agradece a presença do comandante-geral da Polícia Militar, a quem nós passamos a palavra para que possa, inicialmente, fazer aqui a sua apresentação. Coronel Rodrigo, o senhor seja muito bem-vindo. O senhor tem a palavra. Nosso muito bom dia a todos aqui presentes, todos aqueles também que nos acompanham, queria cumprimentar o presidente, o deputado Rodrigues, nesse momento, e dizer da satisfação, agradecer a oportunidade, agradecer primeiramente a Deus pela vida e pela oportunidade de estar como comandante dessa gloriosa Polícia Militar e dizer à população que vir aqui, diante dessa Assembleia, para poder prestar contas, para poder dizer como nós estamos fazendo a gestão dos recursos, do efetivo, da nossa Polícia Militar, é uma satisfação. Então, vamos seguir a apresentação, nosso prazo é curto, por favor, pode dar sequência. A missão da Polícia Militar é promover a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública, valorizando as pessoas. Eu reforço aqui, valorizando as pessoas. A gente leva isso muito a sério, que, à medida que a gente valoriza o público interno, a gente valoriza o nosso planejamento, valoriza a família policial militar, nós vamos ter um policial valorizado, que também vai valorizar as pessoas na hora de fazer essa preservação da ordem pública, vai estar bem alinhado com a nossa missão de cuidar do povo mineiro. E a visão, também é importante, a nossa visão é ser uma instituição de Estado, reconhecida pela excelência em gestão e inovação. Exemplo de sustentabilidade e efetividade na prestação de serviços da segurança pública. Então, nós podemos afirmar que, em todos os nossos projetos, todos os nossos objetivos, nós temos buscado ser essa instituição de Estado valorizada. E é por isso que, hoje, juntamente com todas as outras forças de segurança pública, nós viemos evoluindo. Em 2019, éramos o terceiro, em 2020 fomos para o segundo lugar e, agora, em 2021, o Estado mais seguro do Brasil. E nós continuamos, então, nessa visão de buscar. E, daqui a pouco, deputado, eu queria dizer que, inclusive, nós precisamos de ter referências até externas. Queria cumprimentar o deputado João Leite, que acaba de chegar. Muito bom dia, senhor. Nós estamos falando aqui, iniciando a nossa apresentação, falando da visão, da missão e, agora, dos valores. Então, em toda a nossa atuação, seja na hora de atender uma ocorrência, seja na hora de fazer um planejamento, os nossos valores são aqueles que nós não abrimos mão, que a gente não negocia, que não vende. Então, é a representatividade da Polícia Militar, o respeito, a lealdade, a disciplina, a ética, a justiça e a hierarquia. Nessa visão, então, estratégica, nós temos que estar alinhados, pode passar, por favor, alinhados com o Plano Mineiro de Desenvolvimento do nosso Estado. E ele é de 2019 até 2030, então ele transcende os próximos 10 anos. Então, tem as bandeiras de ser um Estado com um governo eficiente, inovador, ao serviço das pessoas. Aqui, de novo, foca no serviço das pessoas. Um governo focado em suas responsabilidades essenciais, com alguns objetivos estratégicos bem definidos. Então, ser um Estado simples, eficiente, transparente, inovador, aumentar a segurança e a sensação de segurança. Então, os nossos projetos, o nosso esforço, a nossa energia é voltada, é colocada nesse sentido de aumentar a sensação de segurança e realmente fazer com que o povo se sinta seguro no nosso Estado. Ser o melhor destino turístico, isso aí também está dentro do objetivo do PMDI. E, por fim, ser o Estado mais competitivo e mais fácil de se empreender o Brasil em agronegócio, indústria, serviço, propiciando ambiente para maior geração de emprego e renda. E a segurança pública é um vetor de desenvolvimento, ela é um vetor que permite que os empresários e os demais da área de agronegócio, indústria, então a atuação, a forma como a gente aloca os nossos recursos, seja o efetivo, seja também os recursos logísticos, exatamente para a gente atingir esses objetivos. E aí a gente desdobrou no nosso plano estratégico, e aqui eu queria registrar, deputado, nós temos 20 anos, 20 anos de plano estratégico. Isso é muito importante. A grandeza da nossa instituição, depois que os nossos antepassados colocaram o plano estratégico, a gente vem seguindo com fidelidade, a ponto do soldado na ponta da linha, ele consegue dizer, ele consegue saber os nossos valores, a nossa visão e saber por que nós estamos falando disso. Então, olha aqui, a gente desdobre os nossos objetivos estratégicos. Garantir o efetivo necessário ao cumprimento da missão institucional. Está no nosso plano estratégico. E todos os nossos esforços, todas as nossas lutas, diante de vários planos estratégicos, está aqui, é obrigação do comandante-geral, junto com toda a estratégia, com toda a inteligência, com todo o planejamento, buscar garantir, então, esse efetivo necessário para o cumprimento das nossas funções. Contribuir também para a redução do crime violento no Estado de Minas Gerais. Também estamos contribuindo. Contribuir, sim, porque todos os outros fatores, todos os outros envolvidos na segurança são importantes, inclusive de outros estados, como, desculpe, inclusive, fora do Executivo, que é o Ministério Público, o Poder Judiciário, Defensoria Pública, todos envolvidos, para a gente buscar essa redução desse crime violento. Depois nós vamos mostrar os resultados aqui. Contribuir para a melhoria da sensação de segurança no Estado. É importantíssimo os senhores entenderem que daqui nós vamos desdobrar nossas ações, os núcleos de ações. E, por fim, promover o suporte logístico e tecnológico adequado ao cumprimento da missão institucional. Então, se nós não tivermos uma visão, tivermos um objetivo estratégico, mas se a gente não tiver uma capacidade de planejar e de alocar os recursos no local certo, nós vamos ter dificuldade de atingir as nossas metas, os nossos objetivos. Então, nós dividimos em três eixos, e nós vamos estar falando aqui para os senhores em três eixos. Os núcleos de ações. Então, o primeiro eixo, zelar pela instituição. Então, como é que a gente está zelando pela nossa instituição, como um todo, no sentido macro? Como é que nós vamos estar focando os nossos esforços no cidadão, para atender as demandas, as necessidades deles? E como é que nós otimizamos a alocação dos recursos? Porque recursos, todo mundo sabe, nunca nós vamos ter o suficiente, então, a gente sempre vai precisar estar alocando aí. Pode passar, por favor, zelar pela instituição. Volta um, por favor. Efetivo policial. Vamos começar pelo efetivo aqui. O que é que nós temos, então, de gestão do nosso efetivo? Valente de cuidar do efetivo como os direitos, os deveres. Nós tivemos agora aprovado aqui o estatuto, que ele dá uma ajustada e vai dar uma garantia para nós. A gente agradece aqui à Assembleia pelo esforço que foi feito. A gente sabe que nós tivemos uma diminuída no... Tinha muitos outros assuntos, mas os senhores aqui nos ajudaram, e, então, de forma muito sincera, queria registrar o agradecimento, e vamos dar sequência nisso lá. Agora falta a parte da sanção via governo. Mas isso é cuidado do nosso efetivo. Nós temos hoje um efetivo total de 37.185 homens e mulheres servindo ao povo mineiro. Nós incluímos, nesse ano, um concurso público, porque teve para o CFO, teve para médicos e área de saúde, e também para os nossos soldados. 1.492 militares foram incluídos. E estamos agora ainda... Vamos completar, para começar, provavelmente agora em agosto, mais 392, que são as vagas ainda que nós estamos chamando, do concurso que está aberto. Então, até agosto, uma previsão para fazer um concurso, para começar o curso, do concurso que já está aprovado, 392 soldados devem fazer de forma regional também, então tem algumas ansiedades nesse sentido. Então fica a nossa fala aqui, que deve estar iniciando em agosto. Nós estamos estudando com o governo várias reuniões, já em andamento, já fizemos semana passada, vamos reunir novamente, o governo já deu o direcionamento para ampliarmos e definirmos as vagas de 2023 e 2026 a ponto de garantir esse efetivo. Isso é uma discussão aberta, técnica, que realmente está vindo. Comandante... E a ideia é soltar um plano... Oi? Só um segundo, para não perdermos o princípio da oportunidade. Essas inclusões previstas, que o senhor colocou aqui na página, aqui na exposição, é decisão de excedentes? É isso mesmo? Na verdade, não é o excedente, não. O concurso que fizemos esse ano foi do modelo diferente. Então, vamos completando as vagas, só que, às vezes, ser policial militar não é para qualquer um. Nem porque a pessoa não quer. Às vezes, é por causa das características. Então, ele chega lá, passa uma semana, e fala assim, isso aqui, achei que era uma coisa melhor, achei que era diferente, e ele realmente não quer. Aí ele vai embora. Só que um concurso desse para aprovarmos é muito caro, é muito difícil, é muito complexo para nós. Então, nós estamos chamando. Então, do Estado inteiro, tinha cidades, por exemplo, que eu poderia abrir 60. Então, nós começamos, só que as pessoas vão saindo. Mas, como está dentro do prazo do concurso, dentro daqueles que ainda estão, já estão aprovados, que seria... Não é o excedente, a vaga de excedente, é a vaga do concurso ainda. Então, eu tenho, pelo que está aprovado, mais 392 candidatos, nós estamos chamando, dentro da lista lá dos que passaram no concurso. Eles gastam em torno, depois que é chamado, quase dois meses para sacramentar. E ainda mais, eu tenho certeza que ainda mais uns 30% desses 392, que ainda não fica, não passa de uma semana. Não é isso, é isso aqui mesmo. Vai ter que servir lá no interior, é isso que está acontecendo. Ah, então, não, você passou no concurso aqui para o interior, você vai ficar no interior, mas não vai ficar na Cidade Grande também, não. Você vai ficar... E essa conversa é no primeiro dia de aula com eles. Então, alguns realmente têm outras opções e mudam de vida. Mas nós temos essas vagas para preencher, e tudo indica que é em agosto. Agora, quando eu falo 3.731, é desde o início de 2019 para cá, o que a gente veio colocando aí. Pode passar, por favor. Sobre investimentos e treinamentos. Daí, isso aqui, então, já o policial. Formado, a capacitação que a gente está fazendo. Então, nós temos uma força muito grande investindo na nossa polícia, que é uma polícia cidadã. Nós tivemos aqui reconhecimento até do Japão, do modelo nosso, 120 militares treinados no curso de multiplicador de direitos humanos. Então, esse aqui capacita um professor que vai multiplicar esse conhecimento e vai fazer o refreshment, vai passar um renovo da instrução para toda a tropa. Na área de proteção à mulher, nós estamos também cuidando muito da inclusão na disciplina de prevenção à violência doméstica. Vamos falar mais à frente alguns avanços nessa área, mas aqui significa um grande avanço para nós. Nós colocamos em todos os cursos de soldado, ele vai ter 32 aulas. Segunda, é quase uma semana inteira de aula só sobre a atuação dele na área da prevenção e proteção da violência à mulher e à violência familiar. Treinamento básico. O nosso PPB é bienal. Em dois anos, toda a nossa tropa tem que passar. Então, agora, nós estamos no primeiro semestre, passamos quase 4 mil policiais. Pode passar, por favor. Seguir. Isso aqui foi uma estratégia com muita confiança, com muita coragem. Nós fizemos a primeira série da Polícia Militar. Essa série foi inspirada em diversas ocorrências reais e, principalmente, na vida cotidiana dos nossos policiais. É uma forma que nós achamos de, às vezes, entrar nas famílias, entrar na sociedade e mostrar para aqueles que, às vezes, não nos conhecem tão bem, um pouquinho da nossa história. Isso traz empatia, isso traz também uma prestação de serviço. E nós ficamos muito satisfeitos com o desdobramento, os efeitos. Ela é gratuita, está no YouTube. É só digitar lá a segunda pele e vai conhecer um pouquinho das nossas realidades. E, infelizmente, às vezes, a vida imita a arte ou, então, a própria arte imita a vida. Então, às vezes, dói. A gente chora de ver, mas aquilo ali tem muito retrato da nossa realidade. Pode passar, por favor. Agora, já no eixo de focar no cidadão, olha o que nós estamos fazendo. Já falamos um pouquinho da... Pode passar mais um? Então, nós já falamos um pouquinho do quanto nós estamos investindo na prevenção à violência doméstica e cuidando das nossas mulheres. Então, olha como a gente evoluiu. Em 2019, nós tínhamos 25 municípios que tinham o serviço, o portfólio, de atendimento direto à violência doméstica. Então, o que é esse serviço? É uma viatura com um policial treinado, um policial qualificado especificamente para aquele serviço. E, quando tem alguma ocorrência que envolve alguma ameaça, ele tem todo um trabalho. São nove visitas que acontecem. E isso é um trabalho que tem trazido bastante resultado para nós. em 2022, a gente aumentou mais de 400%, foi para 133. E a esperança é que, no final de 2023, a gente chegue, então, a todos os municípios. A ideia é que todos os municípios que tiver batalhão ou tiver a companhia especializada, ele vai estar com esse serviço implantado. E, para isso, a gente capacitou mais de 270 militares, além de passar um EAD, um treinamento virtual, para toda a nossa tropa. Pode passar, por favor. Então, na prevenção à violência doméstica, nós estamos sendo um caso de sucesso, uma parceria interinstitucional entre o Ministério da Mulher, a Família e Direitos Humanos, juntamente com o Tribunal de Justiça, o Ministério Público e a Polícia Militar. Nesse acordo de cooperação, nós conseguimos criar, então, a primeira central de monitoramento de violência doméstica, onde vai aglutinar, vai centralizar todas as ocorrências e, de ali, eles vão fazer mapeamento, vamos conseguir fazer o georreferenciamento dos casos e fazer atuações específicas. Então, por exemplo, chega lá e pergunta o município tal, como é que está as características? Teve uma, teve duas ocorrências? A gente consegue identificar, direcionar esforços, e a gente poderá, inclusive, acelerar a criação dessas patrulhas, dar treinamento e capacitar com essa visão multidimensional que permite nesse monitoramento e vai acompanhar os casos, inquietas, representações, medidas protetivas e sociais. Então, sim, é um avanço muito grande, o Ministério das Mulheres está com muita expectativa e nós vamos ser um caso, inclusive, um case de sucesso. Nós somos um piloto aqui para expandir para todo o Estado. Se a gente pode passar mais um, a gente vai ter aqui o número, esse primeiro gráfico, ele é o número de vítimas que a gente teve acesso a elas, que a gente conseguiu atender. Por exemplo, teve uma primeira ocorrência, o policiamento ordinário foi lá e registrou que houve alguma agressão. E aí, nesse caso aqui, os nossos policiais da Patrulha de Prevenção, eles selecionam aquela ocorrência e vão fazer uma visita. Então, olha só como é que foi evoluindo o número de visitas e o número de vítimas que foram alcançadas por esse serviço. Então, esse grafo aí da direita. Aqui o último número, porque está só até maio, que é o prazo nosso, aqui no final de maio. Visitas realizadas pela PVD também do lado, é quase a média de quatro a cinco visitas para cada uma dessas vítimas, se a gente fizer essa comparação. Vamos mais à frente, ainda focado no cidadão. Agora nós vamos entrar na parte do aplicativo Patrulha Rural. Foi um lançamento que nós conseguimos fazer, uma necessidade muito grande. Deputado, o senhor é de Belo Horizonte mesmo, às vezes o senhor vai em uma região, por exemplo, lá do... O senhor vai lá, tem a esquerda ali, noroeste mesmo, o senhor tem lá cem fazendas, tudo com o nome de Sucuri, aí chega lá a pessoa com emergência solicitando a polícia na fazenda Sucuri. Como é que dá referência? Não é aquela ave grande, depois do bueiro. Esse aplicativo aqui é fantástico, acho que tem até um videozinho, ele cadastra o número dos endereços rurais, cada endereço tem um número, tem uma... São mais de 235 mil endereços cadastrados, é dentro do APP, do MG APP, que é do Estado. O cadastro é a manutenção de rede de proteção rural, mapeamento de estradas rurais e um panel de gestão. Nesse aplicativo, o solicitante faz contato às vezes direto com o ZAP da patrulha e a gente está enriquecendo muito a nossa forma de atuar. Vai trazer celeridade, ele traça, inclusive, a rota e vai avançar muito no interior. Pode passar, por favor. Cumprimentar o deputado Roberto Andrade, é nossa satisfação, senhor. Nós estamos dando a sequência aqui à apresentação. Ah, vai passar o vídeo, né? Vê se roda aí. Motivada pelos recentes avanços tecnológicos e comportamentais, a Polícia Militar de Minas Gerais promove nova atualização do serviço da Patrulha Rural, com vistas a padronizar as condutas operacionais e melhorar a capacitação de policiais e empregados nesta atividade. Além da nova doutrina operacional, o serviço agora também contará com um aplicativo criado exclusivamente para otimizar os resultados. O aplicativo Patrulha Rural trará mais dinamismo no policiamento preventivo e atendimento de emergência nas zonas rurais, aproximando ainda mais a Polícia Militar e a população do campo. Através dele, serão efetuados os cadastramentos dos imóveis contendo informações importantes como responsável, telefone de contato, atividade econômica, maquinários, veículos, funcionários e coordenadas geográficas, as quais irão fornecer com precisão o local do imóvel, possibilitando a visualização do melhor trajeto para a chegada da Patrulha Rural da região. Ou seja, os imóveis deixarão de ser conhecidos somente pelo apelido, pois serão cadastrados com um código determinando o município e um sequencial numérico, tendo um valor único para cada propriedade, evitando-se duplicidade de nomes e falso direcionamento nas atividades de segurança pública. Uma outra vantagem é que o aplicativo mostrará ao policial a relação dos locais visitados e não visitados, permitindo o maior controle da Patrulha Rural para que todos façam parte das redes de proteção rural existentes, com contato direto dos proprietários com as patrulhas rurais. E isso nos fortalece no combate à criminalidade. Uma meta final será a inclusão do cadastramento do imóvel para ser efetuado pelo próprio proprietário. no aplicativo do Estado MGAPP-Cidadão. A nova doutrina de emprego operacional e o novo aplicativo da Patrulha Rural representam mais efetividade no serviço e mais segurança para os mineiros. Polícia Militar de Minas Gerais. Nossa profissão, sua vida. Motivada... Motivada... Pode... Isso. Agora aqui a gente fala um pouco dos nossos números, não é? Acredito... Só de 1º de janeiro a 31 de janeiro, 1º de janeiro a 31 de maio, foram mais de 6 mil armas apreendidas, mais de 5 mil veículos locales recuperados. Pode passar, por favor. Vamos aqui aos percentuais. vítimas de violência doméstica, nós tivemos uma redução de menos 4,42% em número de vítimas de violência doméstica, roubos consumados, uma redução de 6,48%, isso aí em referência ao mesmo período do ano passado. E eu queria destacar aqui, senhores, queria destacar que nós estamos exatamente aqui, já no período das coisas voltando a uma certa normalidade, se podemos dizer assim. Então, mesmo, então, agora com o movimento, a gente conseguiu essa redução em relação ao período do ano anterior que já vinha de outra redução. Estúpulos consumados menos 12% e crimes violentos, nós tivemos uma redução de 6,52%. Isso é eficiência. Queria registrar, deputado, que o senhor compreende que nós estamos aqui em um período que não podemos falar pós-pandemia, mais atravessando e as coisas já normal. A gente já vinha de uma redução no período em que alguns falavam que a redução criminal era porque todo mundo estava em casa, nós reduzimos e agora nós reduzimos ainda mais nesse período que não tem mais. Teoricamente, as pessoas estão movimentando, estão circulando desde dezembro, então, desde o dia 1º de janeiro até agora, o dia 31 de maio, registrando aqui uma redução referente ao ano passado. Agora, para finalizar, nós vamos no último eixo, é otimizar a alocação dos recursos. É o que a gente começa aqui já pela contribuição e a nossa gratidão novamente registrada aqui, a Assembleia, aos nossos parlamentares estaduais. Senhores, foram 56,6 milhões, isso significa para mim 56,6 milhões de confiança, de acreditar na nossa Polícia Militar. E aqui vem, eu quero agradecer também a minha equipe, a nossa parte logística, aquela que atende os senhores, para desdobrar, para fazer isso acontecer nesse período aqui das entregas de 2021 e 2022. Então, nós fizemos cinco obras, foram adquiridas com esse recurso, 1.079 coletes balísticos, 73 viaturas policiais, 43 motos, e agora, desdobrando desses valores que vão chegar agora já em 2022, alguns já foram entregues, ainda tem mais alguns até o final do ano. Então, mais nove obras de construção e melhoria de quartéis, os senhores sabem, os senhores têm nos ajudado, mais 260 coletes que vêm nos kits com as viaturas, 142 viaturas SUV, 4x4, fortalecer também as nossas patrulhas rurais do interior, 65 pistolas tipo PEI, ou PEI, essas pistolas são aquelas de impulso elétrico, e a despeito, eu repito, a despeito da nossa Polícia Militar de Minas Gerais ser a menos letal, e a gente está, com esses resultados que nós apresentamos, nós continuamos investindo nessas pistolas de impulso elétrico, que ela facilita muito a atuação do nosso policial com um potencial letal menor. E vamos seguindo aí, por favor. Em termos de investimento do policiamento rural, já citamos, foram 167 viaturas, e isso atingiu 117 cidades de médio e pequeno porte, é o foco do cidadão, não só nas grandes capitais, nas grandes cidades, nós estamos indo para as cidades menores, eu sei que muitos dos senhores rodam no interior e sabem das demandas, e vão vir as nossas viaturas, que os senhores nos ajudaram a comprar, patrulhando e ajudando a nossa patrulha rural nas cidades menores também, nos municípios pequenos, porque é lá que a vida acontece. Mais 1.254 viaturas, que atendeu 669 cidades de médio e pequeno porte, que foi um total de investimento na área rural de 127 milhões. O próximo item é a digitalização da rede de rádio, que é um avanço, é uma conquista, um projeto de governo, que se fosse só pela PM, a gente não ia conseguir. Foram investidos 155 milhões, nós estamos na fase já de entregas, aqui na região metropolitana já está digitalizado, na área do triângulo já está finalizando também, e aí depois vai ser na região norte, centro-norte, e depois nordeste. e, por fim, vem para a parte sul também. Isso traz segurança nas nossas comunicações, criptografada, nós não vamos ser mais interceptados por bandido, é uma comunicação confiável, um áudio limpo, não tem aqueles ruídos que a gente conviveu com eles até agora, é disponível e redundância. Então, daqui, o modelo que nós temos hoje, eu consigo, às vezes, se der defeito em uma rede, em um plantão, por exemplo, do Copom, de uma cidade, eu consigo transferir e pegar todo o sistema do outro, então, praticamente, não vamos ter falha, e um tem redundância sobre o outro. Possibilidade de fazer, de ser gerenciável, relatórios e rastreamento. Então, se, por acaso, um HT nosso for extraviado, identificando ele, eu consigo, de dentro do escritório, dar um enter lá e ele deixa de funcionar. Então, são recursos provenientes da Vale, do acordo com a Vale, da TAC Seguradora Líder, através do MP, e convênios com a Senas, que permitiram essas aquisições e esse grande avanço que vai trazer segurança. Antigamente, o nosso policial rodava dois quilômetros, saía de uma cidade, por exemplo, lá de Alagoas, andava dois quilômetros e eu não falava com mais ninguém. Ele estava lá a ermo, dada a sorte. Agora não. Com esse sistema aqui, ele foi desenhado para falar em todo o sistema. Da minha sala aqui, eu consigo falar lá com o Salto da Divisa, vou conseguir falar com o Carneirinhos, esse que é o projeto. Então, essa estruturação gigantesca é uma espinha dorsal da comunicação para o nosso Estado. Pode passar, por favor. Nós tivemos também um TDCOL com a Secretaria do Estado de Educação, que foi disponibilizado nesse ano passado para a gente executar até agora, 220 milhões de reais captados. E aí, qual foi o investimento? Nós investimos, então, na reestruturação dos colégios tiradentes. Há muitos anos a gente não tinha nenhuma reforma, não tinha essa reestruturação. Então, nós estamos construindo três colégios tiradentes partindo do zero. Então, estamos equipando com kits de tecnologia, câmeras, computadores, viaturas administrativas e ônibus para cada um deles, também adquirindo laboratórios, fazendo quadra coberta, que vários não tinham quadra coberta, anfiteatro, evoluindo e melhorando. Outro aspecto importantíssimo da nossa atuação policial são os aspectos sociais, cuidando dos nossos jovens. Então, eu tenho esse projeto lindíssimo, que é o Proerte, e a Patrulha Escolar, foram investidos 33 milhões com treinamento, seminário, materiais didáticos, 75 viaturas adquiridas, 79 viaturas equipadas, com notebook, com computador, com projetor, para que o instrutor do projeto, ele chega na escola e vai ali capacitar e treinar as nossas crianças. Nesse projeto, já foram mais de 4 mil, 4 milhões, 4 milhões de crianças que passaram por ele, e é um projeto que traz dignidade e ajuda a afastar as crianças das drogas. No Progeia, já é um cunho mais ambiental, então, é um projeto mais novo também, esse projeto, ele leva um treinamento, a capacitação é pelo pessoal do meio ambiente, e esses 7,2 milhões também, então, além de viaturas, de veículos e o kit, e uma obra que vai transformando, assim como tem a Transitolândia, nós vamos fazer a Ecolândia, lá no comando ambiental, que capacita e orienta as crianças para que elas estejam olhando e cuidando também do nosso meio ambiente. É importantíssimo esses projetos sociais, que é onde, às vezes, a figura do policial, ele consegue trazer ali uma simpatia e falar com as crianças dessa, de terras e idades ainda. Agora, chegando às entregas realizadas e previstas para 2022, então, na parte ainda da alocação logística, foram 3 milhões de reais de itens de armamentos e equipamentos adquiridos. Nós tivemos também aquisição de 17 milhões de reais só em 2022, que permitiu a aquisição de 8.438 coletes balísticos. Nós já havíamos adquirido, no ano anterior, com os apóstes, 14 milhões mais 8.781 coletes, esses coletes já chegaram. Hoje, nós temos em torno de 35 mil coletes válidos distribuídos à tropa, inclusive coletes dissimulados para os agentes de P2 ou de inteligência. Em termos de IMPO, foram 2,6 milhões de reais em instrumentos de menor potencial ofensivo, que são tantas munições químicas, que preparando aí para as possíveis manifestações. Implantação de novos postos orgânicos, que permite não só as viaturas, mas todos os veículos do Estado abastecer, um investimento de 6 milhões espalhado de forma estratégica em todo o nosso Estado. Foram 16 obras de construção e reforma de unidades, quase 18 milhões, e também 1.406 viaturas de quatro e de duas rodas, totalizando 172 milhões. Ainda temos agora aqui já o total que nós estamos investindo nessas pistolas de impulso elétrico, que é um equipamento a mais para o policial fazer a sua intervenção no dia a dia. Foram investidos, então, 10,5 milhões das diversas fontes que depois nós vamos especificar. Nós tivemos 4,8 milhões de reais investidos em aquisição de itens para a melhoria do ambiente de trabalho dos militares. Então, reformas que nós não fazíamos há bastante tempo, nós estamos conseguindo. Inteligência e segurança pública. são 2,4 milhões para aquisição de equipamentos, equipamentos para melhorar e potencializar a nossa inteligência em equipamentos tecnológicos aqui. Da Boricam, nós estamos destinados 3,3 milhões para o projeto que vamos receber em torno de 1.440 Boricam. Já está comprado, já está chegando acho que até o final do mês de agosto e para a implantação de imediato. Colégio Tiradentes nós recebemos investimentos também de 24 milhões tanto no Colégio Tiradentes no ProERD e no ProGé como a gente já falou. Então, ainda tem em torno de quase 429 milhões para investimento que deve chegar em 2022. E aqui, já caminhando para o final é só a gente dizer as fontes. Nós temos então do TDC-O da Secretaria da Educação entregas realizadas e previstas para este ano de 2022. Então, as fontes aqui dos recursos. Então, esse veio direto do Estado. 108,9 milhões oriundos de parceria com a Secretaria da Educação fortalecendo os nossos colégios como a gente já citou anteriormente. Do acordo com a Vale 107 milhões que nós vamos estar empenhando nesse ano aqui nas diversas áreas que a gente já citou. Recursos federais vindo de emendas de Fundo Nacional de Segurança Pública e convênios R$ 94 milhões. Emenda estadual R$ 56,6 milhões em recursos de emendas parlamentares vindo dessa casa aqui para fortalecer a nossa Polícia Militar nos diversos projetos como nós já citamos aqui. Fontes diversas mais R$ 35,9 milhões do Tesouro Estadual da FUNEMP e demais convênios. E o termo de ajuntamento de conduta que é um TAC de R$ 29,1 milhões da Seguradora Líder que está ajudando na digitalização. Investimentos em sustentabilidade. Dentro da... Aqui é uma oportunidade de dizer que a Polícia Militar é uma instituição que preocupa com a sustentabilidade, com o meio ambiente. Então, nós temos alguns projetos. nós temos 98,8% da economia, seis usinas já estão em funcionamento e, em algumas unidades, a economia já é mais de 90%. O que a gente tem aqui para dizer que os nossos projetos de reforma, todo batalhão que a gente for reformar agora, nós estamos tentando... Bom dia, deputada. Tudo bem? De todas as reformas, vai construir um batalhão novo. Nós pedimos para inserir lá o sistema de captação de energia solar, essa energia limpa. Só esse ano nós vamos instalar 20 usinas dessas. O volume que nós gastamos de energia é grande e é uma forma de a gente melhorar, trazer sustentabilidade. E com um retorno rápido. então nós estamos captando dentro dessas usinas de fotovoltaica é um dos nossos projetos. A gente poderia falar de tecnologia, como empreendedor, buscando parceria com a Universidade Federal, com a FAMIC, para poder... A gente... A FAPEMIC, também para nós podermos trazer novos conhecimentos, novas tecnologias. e na nossa linha de ver, nós já vamos encerrar aqui, eu queria dizer isso, que a nossa instituição realmente está presente nos 853 municípios. Ela é uma instituição grande, gigante, mas que nós estamos preocupados em inserir nos nossos projetos e a nossa... Uma polícia sustentável, uma polícia moderna, uma polícia cidadã. E, por fim, para fechar aqui, eu queria registrar um agradecimento aos nossos policiais militares, de uma maneira geral, a todos os policiais militares, aqueles que trabalham na atividade fim do nosso policiamento, aqueles que trabalham no ambiental, no rodoviário, em todos os setores, aqueles também que trabalham na área administrativa, que permitiram a gente fazer essas aquisições com eficiência, com zelo, e fazer essas entregas. E, de forma especial, eu queria mandar um abraço, aproveitando essa oportunidade. A gente pode fazer isso, não é, deputado? Pode ficar à vontade. Eu queria agradecer a tropa nossa, que está aí dia e noite, a nossa tropa que atua nas madrugadas, no sol quente, não tem dia, não tem horário, não tem feriado, mas é essa tropa que tem enfrentado e tem trazido esses excelentes resultados, com a coragem, com a força, mas também com esses apostos que a nossa própria estrutura de planejamento tem permitido e o apoio dos parceiros tem nos permitido. E a gente, é com muito orgulho, então, que a gente faz aqui um agradecimento especial aos nossos combatentes que enfrentaram aquela ocorrência ali em Itajubá, na madrugada, na virada ali da noite, de forma honrosa, desde o nosso coronel Pinheiro até o soldado mais moderno ali, que fez aquele enfrentamento e deu um bom resultado e mandou um recado adequado para os bandidos de que aqui em Minas nós não temos medo de ser polícia e aqui em Minas nós estamos preparados para enfrentar, porque esse novo cangaço, desde outubro do ano passado, com aquela atuação também brilhante lá em Varginha, eles não nos atacavam. então nós estamos novamente reforçando os treinamentos, a capacitação, reforçando, adquirindo viaturas blindadas que vão ficar nas divisas, armamento de alto poder de energia, transferência de alto poder de energia, fuzil, equipamento adequado para que a nossa tropa possa continuar de forma honrosa, corajosa, enfrentando e cuidando do povo mineiro. É a nossa gratidão, então, o nosso muito obrigado pela oportunidade. Agradecemos as explanações do comandante-geral da Polícia Militar. A presidência agora regista e agradece a presença também que desde o início dos trabalhos do deputado João Leite e também da deputada e vice-presidente dessa comissão, o deputado delegado da Cheira também que encontra-se presente. O deputado Mauro Tramonte também se faz presente via remotamente. Muito obrigado. a presidência na sequência será concedida as palavras deputadas e deputados nos termos da deliberação 27.11.2019 na seguinte ordem. Primeiro presidente da reunião. Dois, presidente das comissões participantes por ordem de inscrição. Três, membros das comissões participantes por ordem de inscrição. Quatro, líderes por ordem de inscrição. Cinco, membros da mesa da Assembleia por ordem de inscrição. Seis, demais parlamentares por ordem de inscrição. Presidência, os parlamentares que desejarem fazer uso da palavra podem se inscrever pessoalmente junto à assessoria da comissão ou pelo chat do Zoom, os que estiverem participando de forma remota. Cada deputado poderá fazer uma interpelação pelo prazo de três minutos. Cinco, após cada interpelação, a autoridade estadual deporará de até cinco minutos para responder. Seis, após a resposta da autoridade estadual, o deputado que o interpelou deporará de dois minutos para considerações finais. Sete, no decorrer da reunião, as deputadas e os deputados poderão apresentar na comissão de defesa... No decorrer da reunião, as deputadas e os deputados poderão apresentar na comissão de segurança pública através da plataforma silêncio ou pessoalmente requerimentos contendo recomendações referentes ao tema abordado que serão deliberadas ao final desta reunião. A presidência, obviamente, contando aqui com a única deputada na comissão, antes de fazer uso da palavra, são um extenso rol de perguntas que eu tenho, deputada Sheila, que a consultoria preparou aqui para a gente, então, antes de fazê-la, eu passo a palavra à vossa excelência para que a vossa excelência possa fazer uso da palavra nesse momento, caso a senhora deseje fazer. Bom dia a todos e a todas. Em nome do presidente da comissão, deputado Sargento Rodrigues, cumprimentar a todos os colegas parlamentares que estão aqui de forma presencial e online, cumprimentar também a todos os presentes, desde já cumprimentar e agradecer a presença e a participação do coronel Rodrigo. Muito obrigada, coronel Rodrigo. Em nome do senhor, deixo os meus agradecimentos enquanto parlamentar, enquanto mineira, pelo excelente serviço prestado pela Polícia Militar de Minas Gerais, a melhor polícia militar do Brasil. Todos nós sabemos disso, vocês realizam um trabalho de excelência. Deixar registrado para o senhor que eu tenho rodado muito o Estado de Minas Gerais, principalmente a região que eu moro, onde é a minha base eleitoral, região da Zona da Mata Mineira, e, por menor que seja a cidade onde nós chegamos, sempre somos recebidos por algum representante da Polícia Militar. normalmente a convite são comunicados pelo próprio prefeito ou pelas lideranças políticas do município. Eles sempre estão lá, pode ser um cabo, pode ser um soldado, mas ele está lá representando a instituição à altura e com uma educação impressionante, todos, sem exceção. E sempre também, eu sempre gosto de registrar, com um envelopezinho pardo, com o ofício, solicitando as emendas parlamentares. E eu posso dizer que eu fico encantada com essa atitude da instituição Polícia Militar, porque tem que ser assim, saber descentralizar o serviço, dar autonomia para quem está lá na ponta, realizando o trabalho, sem vaidades, sem burocracias, e, com isso, eu tive a oportunidade, coronel, de estar contemplando cidades muito pequenas com viaturas para a Polícia Militar, viaturas de grande porte, inclusive, viaturas 4x4 para o patrulhamento rural. Vou dar alguns exemplos aqui. Rosário da Limeira. Eles ficaram muito felizes dizendo que é a melhor viatura ali da microrregião deles. Guiricema, outras cidades maiores, como São João Nepomuceno, Santos Dumont, são muitas, eu nem me recordo assim, mas eu faço muita questão de estar contemplando o pessoal que está lá na cidade do interior. E sobre as questões da Polícia Militar que eu gostaria de colocar, são só duas colocações. A primeira é que eu tenho certeza absoluta que já é do conhecimento do senhor e de todos, que a maior reclamação que nós temos não é da Polícia Militar, mas sim da falta de policiais nas cidades pequenas. Reclamações da corporação não temos. É muito pelo contrário. Temos ali a solicitação de mais policiais para estarem colaborando. Então, é 100%. Nós sabemos que esse déficit pessoal não é só da Polícia Militar, de outras instituições também, mas o policial militar é a verdadeira presença do Estado naquele local. É a garantia da segurança das pessoas. Quem não fica feliz quando está sentado ali na frente da porta e vê uma viatura com os policiais militares passando na porta? Todo mundo fica feliz, menos os bandidos, obviamente, os criminosos. Mas a população em si fica feliz. Então, eu acho que esse é um dos maiores problemas que nós temos relacionados à segurança pública, a falta realmente do efetivo. Nós temos aí... E a outra questão tem a ver com isso também, que é a questão do concurso. O senhor deve falar, não sei se falou, desculpe, eu cheguei um pouco atrasado, a questão dos concursos públicos, porque nós temos muitos aprovados e estão ansiosos, não é, Sargento Rodrigues? São grupos de WhatsApp, são postagens no Instagram, estão ansiosos para estarem fazendo parte da gloriosa Polícia Militária e contribuindo com a segurança do nosso povo mineiro. São só essas duas questões que eu gostaria de registrar. Muito obrigada. Viu, coronel? Comandante, o senhor tem a palavra para poder responder? Pela ordem, deputado Sargento Rodrigues. Uma palavra pela ordem, deputado João Leite. Para registrar com prazer as presenças do prefeito de Além Paraíba, Miguel Belmiro, e do vice-prefeito, o Dedé. Então, é com o nosso cariço, o coronel Rodrigues, nós tratamos aquele dia que o Dedé me acordou todo assustado com o homicídio de Além Paraíba. Então, apenas para registrar as presenças, eles vêm para uma reunião com a Secretaria de Saúde, mas aproveitando para ver o nosso comandante Rodrigues, os outros comandantes aqui presentes também na nossa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Muito bem-vindos aqui. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Eu que agradeço, deputado João Leite, pela referência ao iluso prefeito, aqui aos demais convidados que aqui se encontram. Acho que o município que eu também conheço de longas datas, deputado João Leite, é o nosso decano aqui, está no sétimo mandato, estou exercendo o sexto mandato, já fiz várias visitas ao município, óbvio, com visitas focadas à turma da segurança. A gente vai lá igual, rapidamente, fica duas horas numa reunião e a gente sabe a necessidade que o município de Além Paraíba tem com relação à questão da segurança pública. Bom que o comandante-geral da Polícia Militar está presente aqui e certamente receberá as solicitações que o deputado João Leite já fez, mas vai aproveitar e reforçar. O mandante, foi bom que o senhor teve tempo de tomar pelo menos um gole de café. O senhor disporará de cinco minutos para a resposta da deputada delegada Cheira e em seguida eu farei uma série de perguntas para o senhor para que a gente possa desembolar aqui os trabalhos da comissão. O senhor tem a palavra. Bom, queria agradecer as palavras elogiosas da deputada Cheira que já nos conhece, deputado, eu falo a instituição e isso nos fortalece. Nós sabemos que nós não somos perfeitos, a Polícia Militar não é perfeita, mas a gente busca essa perfeição em todas as nossas ações. Por isso a gente escuta, a gente recebe as críticas, recebe os pedidos, analisa cada um com muita atenção e no sentido exatamente de melhorar. Eu brinco com o pessoal, como é que você está? Melhorou? Aí você não está doente. Eu falo assim, não, mas nós temos que melhorar todo dia um pouquinho. Aí fala, não, melhorar 1% por dia, uma hora a gente está sempre melhor. Então, a gente fica satisfeito de receber essa fala da senhora. Com relação à questão do efetivo reduzido, nós já colocamos aqui, nós realmente citamos os números, nós falamos, foi um dos primeiros slides, nós temos o nosso projeto, está no nosso plano estratégico, cuidar desse efetivo, para que a gente tenha sempre o efetivo mínimo que é necessário para cumprir, zelar desse efetivo, zelar do efetivo que está aqui e zelar no sentido também de cuidar que ele seja o número suficiente. Nós temos um projeto onde nós temos que estar nessa cidade do interior, não basta estar lá, de dia, não estou de noite, nós alocamos os recursos humanos, só que aí o policial aposenta, o policial passa no concurso e volta, nós temos lá o mínimo, o nosso ideal mínimo no interior seria oito, a gente não está conseguindo isso, nós fizemos um esforço tremendo de alocar os efetivos, retirar das cidades grandes, aí chega muito pedido para todos os deputados, querendo, a pessoa às vezes está ali 30, 40, às vezes é mais, 100, 200 quilômetros e ele quer vir para a cidade grande, mas é o preciso dele no interior. Então, a gente falou disso aqui também. Dentro dessa questão do efetivo, nós estamos trabalhando com o governo num desenho de um plano para que essa entrada seja sistematizada. Então, eu tenho lá um claro, eu tenho um número que saiu naquele ano, eu tenho uma média, e aí que seja aprovada para nós, no período de X anos, qual é a entrada, algo mais sistematizado, para ele não ter que ficar todo ano passando lá nos pleitos e aquela insistência, porque uma instituição como a nossa, que tem um volume de nosso déficit, o que está aprovado pela responsabilidade, o limite prudencial de 2015, são 40 mil e 24 policiais. Hoje nós estamos aqui, nós vimos aqui o que nós citamos, então nós temos um claro de quase, de mais de 4 mil policiais. Então, se a gente fizer uma projeção de que eles sejam inseridos nos próximos anos, é isso que nós estamos trabalhando com o governo, o governo tem dado uma sinalização muito boa, o avanço, o estudo está avançando, e acredito que nos próximos meses a gente vai ter resultado disso. Eu agradeço também à Assembleia, que em outros momentos, em outros pedidos, também já nos ajudou a provocar, isso também é importante, para que mais pessoas estejam atentas, estejam olhando, entendendo ali que não é só a necessidade, não é uma necessidade simples, é complexa. E, por fim, senhora, com relação ao efetivo, a gente falou também, nós tivemos algumas inclusões, que a gente já citou aqui, e aí eu queria explicar, esse modelo nosso de concurso que nós estamos aqui foi aprovado em 1884, para esse ano, inclusão, na capital e no interior, nós tivemos 30 médicos, tivemos 120 para o curso de oficiais, e os demais são todos para soldados, na capital e no interior. Então, a gente falou no início que, às vezes, a pessoa entra e fica lá uma semana, às vezes, não dura nenhuma semana, ele expectava alguma coisa e vê se não, realmente, polícia não é para mim, não. Só que aí, então, nós temos, para inserir, e a previsão vai ser alguns aqui na capital, alguns também no interior, por causa de sala, 392 desses remanescentes vão ser chamados dentro do que já está aprovado. E, com relação aos excedentes, nós também estamos conversando com o governo, e, no momento adequado, ele vai tomar a decisão. Ainda tem em torno de quase uns 600, por causa do modelo que a gente fez. Então, por isso que dá essa carga, esse volume de pessoas pedindo. Então, parte deles vão ser absorvidas nessa aprovação de vagas, e só depois que encerrar essas aprovações é que a gente vai saber exatamente se a gente tem e quantos são os excedentes. Eu agradeço, então, a intervenção da senhora e retorno à palavra. Primeira pergunta. Como a gente deu a preferência. Agradecemos ao comandante-geral da Polícia Militar. A deputada delegada Sheila, comandante, fez um questionamento que é exatamente a pergunta que mais bate à porta dos nossos gabinetes. Então, a pergunta que mais bate à porta dos nossos gabinetes, principalmente dos deputados que compõem essa comissão, é a questão do efetivo. E não é por um motivo qualquer, é por uma necessidade. A pergunta primeira que eu faço, e aí, caso o senhor queira complementar, vai na mesma linha que a deputada Sheila falou, é qual é o planejamento para a recomposição do efetivo, considerando o déficit de policiais militares da ordem de 27%. Qual a previsão do cronograma para os novos concursos públicos? E a pergunta que não para de chegar aos nossos gabinetes, qual a previsão do comando da Polícia Militar convocar os excedentes do concurso do CFSD 2022? Então, essa pergunta efetiva, ela é muito importante que o senhor possa trazer esses esclarecimentos aqui para o conjunto de deputados e deputadas. Eu vou tentar fazer aqui blocos menores, já que são várias perguntas, vou fazer de três em três, comandante. Qual o valor total dos recursos de investimento, rubrica investimento, destinada à PMG em 2022 pelo governo do Estado? Quando eu falo governo do Estado, nós não estamos trabalhando com a questão de emenda parlamentar, nem federal ou estadual. Nós queremos saber qual é o investimento feito pelo Poder Executivo Estadual, na rubrica investimento, já que os dados que a gente possui aqui não são dados animadores. Estão vendo aqui o nosso repórter Eustáquio Ramos da Itatiaia acompanhando aqui presencialmente os trabalhos da comissão. É preocupante, porque isso impacta inclusive na contratação do efetivo. que é um investimento que é feito pelo governo do Estado. Então, a segunda, quais as medidas adotadas para melhorias das condições de trabalho na PMG, relação a instalações físicas, viaturas, armamentos, equipamentos de proteção individual, ressaltando que essa comissão tem recebido denúncias sobre a utilização de EPIs fora do prazo de validade atestado pelo fabricante do produto. Nesse caso, ainda estou falando de colete. Nos meses iniciais, todos nós, deputados, a deputada Sheila pode também confirmar isso, recebemos de todas as áreas, de todas as áreas da segurança, coletes, denúncias de coletes à prova de bala vencidos, vencidos pelo fabricante, que é quem fabrica e quem atesta, quem tem competência para atestar. Então, inicialmente, comandante, eu faço essas três primeiras perguntas para que o senhor possa ir nos respondendo em bloco. A questão do efetivo, a gente que é do ramo, comandante, a própria Sheila também sabe disso, nós temos aqui uma preocupação enorme, por quê? Porque a falta de efetivo, deputada Sheila, que é gritante nas forças de segurança, e mais tarde nós vamos chegar na própria Polícia Civil, que é, que vem há pelo menos quase duas décadas sofrendo de muito com o déficit de efetivo, nós temos dois pontos cruciais a ser observado como consequência, eu saque o Ramos. Primeiro, a falta de efetivo, ela impacta no próprio público interno. Então, se no destacamento deveria ter oito e tem seis, o policial militar que está na ponta da linha, lá no chão da fábrica, executando a política pública, ele sofre o impacto da sobrecarga de trabalho. Com o impacto, a Polícia Militar registra aquilo que nós chamamos de absenteísmo, que é a baixa temporária, principalmente por motivo de saúde, a sobrecarga de trabalho. Porque o policial, por mais que as pessoas assistam filme de Hollywood, que vê Robocop, não é Robocop. O policial precisa ter momento de descanso para recompor as energias e ter um mínimo de lazer com a família, porque ele precisa interagir com outras pessoas na sua hora de descanso e folga. Então, nesse caso aí, nem folga a gente fala, mas fala hora de descanso. E o prejuízo maior a quem nós prestamos serviço? O cidadão que paga o imposto, que paga o imposto religiosamente em dia e que necessita receber a política pública, neste caso, nesse momento, prestado pela Polícia Militar. Então, com esses dois focos, fruto da nossa experiência aqui no Parlamento, que a gente enxerga isso com muita clareza. Primeiro, a sobrecarga de trabalho nos que estão na ativa. A falta que faz recompôs esse efetivo. E, segundo, o impacto disso na prestação da política pública, nesse caso, do policiamento preventivo e ostensivo prestado pela Polícia Militar. Então, inicialmente, são essas três perguntas. O senhor tem a palavra para poder responder. Comandante. Bom, começando aí pela questão do efetivo, eu gostaria de dizer o nosso marco é setembro de 2015 e que a gente tem lá o efetivo, dentro do limite prudencial da lei, que é 40.024. Então, eu já passei para os senhores aqui que hoje nós estamos com um efetivo total de 37.185, incluídos aí aqueles reconduzidos, que é quase 1.4. O que acontece? Então, vamos falar em torno de 4.500 militares. Eu tenho uma média de saída de 1.800 policiais por ano. Então, nesse cálculo, é o que nós levamos para a conversa com o governo e estamos avançando. Eu estou com boas expectativas, eu estou com bastante esperança de que o principal para nós, como eu já falei aqui, é a gente conseguir colocar uma entrada sistematizada. O que é essa entrada sistematizada? Eu pego o claro, eu tenho o teto aí, que é os 40.024 policiais, eu pego a evasão prevista, eu tenho um cálculo também lá, que a gente tem a projeção para 20, 30 anos para frente do efetivo. E aí a gente vai corrigir essa, e quer corrigir essa defasagem, essa linha. Esse é o mínimo dentro do que o governo tem conversado com a gente, que já pode fazer essa projeção. Então, tem uma conversa muito bem alinhada nesse sentido, ele também, o governo do Estado também está preocupado e já demandou várias reuniões nossas para a gente chegar nesse plano. Inclusive, a gente entende que nos próximos meses esse plano de suerguimento do efetivo, ele vai ser publicizado conforme as demandas que o governo puder atender. Então, mas em termos da nossa necessidade, é isso. Então, se a gente fizer a inclusão, eu acho que vai dar em média, por exemplo, se a gente pegar um período de quatro anos, que seja 1.200 policiais. Então, é um concurso desse, porque quando eu faço grandes concursos, como já aconteceu no passado, o senhor sabe muito bem disso, concurso para 4 mil de uma vez só, tivemos depois 3.500, que a defasagem era muito maior, isso depois impacta até nas promoções, na alocação desses militares, depois quando eles saem também de uma vez. Então, a gente desenhou, a gente já convenceu o governo da importância dessa inclusão sistematizada com base na evasão. Aqueles que saem voluntários ou aqueles que saem por causa do... porque já completaram o tempo de permanência, a expulsória. E, dentro da pergunta ainda do efetivo, eu vou tentar explicar novamente, esse modelo, esse último concurso, a gente fez um modelo diferente. A gente não preencheu todas as vagas de uma vez só, então hoje o senhor não tem ainda os excedentes, eles têm uma expectativa que são excedentes. Mas dos 1.884 aprovados para ingressar, parte deles ingressaram 120 para o curso do CFO, 30 foram os médicos que já formaram, já estão trabalhando e cuidando da nossa tropa, cuidando da família militar no Estado como um todo, e também os nossos soldados. Esses soldados foram no interior e na capital. Só que aí, como eu falei, alguns começam, a gente não preencheu essas vagas todas disponibilizadas, mais de 1.600. Então estão faltando ainda quase 400. Nós vamos estar chamando, já fizemos o memorandum, o chamamento, o processo de seleção de recrutamento está em andamento, eles vão passar pelos exames médicos, então eles passaram em algumas categorias dos nossos exames, teóricos, e agora estão nos exames médicos. gastam em torno de dois meses e a gente quer iniciar com essa turma, tanto quase 400 aqui na capital quanto também no interior, em agosto. Esse é o que está desenhado, que o governo já nos autorizou. Depois disso, nós vamos ver quem são excedentes. E aí, cabe ao governo definir se a gente consegue ou não, mas nós estamos mostrando para eles as necessidades em várias reuniões, tratando de vários assuntos, e a gente espera, sim, que possa ser uma solução. Falando de efetivo, deputado, aproveitando que nós estamos aqui, eu acho que é um outro pleito, um outro assunto para frente, talvez não seja, não é aqui que nós vamos discutir, mas outras opções também para ajudar o nosso efetivo. Talvez a gente já tenha falado, inclusive com as entidades e com alguns representantes, que foi aprovado lá em Brasília, o temporário. Então, talvez, a gente precisa pelo menos trazer a conversa, a gente precisa falar sobre isso para algumas atividades específicas, por exemplo, na parte administrativa, na parte, às vezes, de sentinela, de algumas questões de vigilância, que poderia também permitir que a gente colocasse mais policiais na rua. Então, sim, são outras opções que nós temos pensado. Tinha um projeto também de conseguir um concurso para civis, para trabalhar internamente, esse projeto não está avançando muito adequadamente pelas experiências que nós tivemos, mas a gente não para de pensar e de buscar soluções. Então, em termos de efetivo, é isso que eu teria para dizer, e que a gente fica nessa expectativa e com uma sensação de que a gente vai conseguir, e isso vai ser um grande efeito, ter, então, um plano que seja de quatro anos, de dois anos, que a gente verifica ali as evasões versus o claro, e a gente vai buscar suprimir isso, e o governo gostou da proposta que a gente fez e está para finalizar esse projeto. O senhor também perguntou quanto aos investimentos. no período específico, o senhor pergunta específica da fonte. Nós temos isso lá pautado, eu acredito que a gente pode, eu vou tentar lembrar de alguns aqui, mas eu posso responder depois por escrito para o senhor lá. 2,8 milhões em recursos exclusivos da fonte de 10 para diversas áreas. Na Webcam, por exemplo, 1,6, isso aí tem que somar, e ir somando, 1,6 para as Bodycam. Nós temos outras promessas de recursos de outros órgãos, mas o que nós estamos adquirindo é o que veio do governo, então 1,6 milhões. 1,1 milhão investido na construção dos POCs, que é os postos orgânicos de abastecimento, que ele atende de todas as viaturas, todos os veículos dentro do Estado. 6,5 milhões de viaturas da inteligência, veio exatamente da, porque eu, veio diretamente da fonte 10 do Tesouro. 4,5, 4,5 milhões a gente adquiriu do, foi o CPD lá da, da nossa área de tecnologia e sistema, o Central de Processamento de Dados. Mais 1 milhão assim de cabeça aqui, eu estou lembrando 3,2 milhões aproximadamente desses investimentos na parte de equipamento. Além de, só da parte lá dos recursos de educação, 220 milhões. E mais aí 170 milhões que veio através do Acordo da Vale aí, que não é, que foi todo um esforço que a gente teve que fazer junto ao governo aí, para poder os nossos projetos passar, lá dentro do governo foi um esforço muito grande. Então, assim, de primeira mão são essas informações e eu poderia depois passar isso específico, no ofício, respondendo ao senhor aí, a gente tem esses dados, só que para eu procurar aqui no meu celular, estou ficando meio em dificuldade aqui. Ok. Comandante, primeiro quero registrar aqui e agradecer a presença online do Islustre, líder da bancada do PL, o deputado Gustavo Santana, que também reforçou a necessidade de convocação dos excedentes do concurso do CFSD. Então, o senhor está vendo que são vários integrantes do Parlamento que desejam que os excedentes do CFSD 2022 possam ser convocados. Então, o deputado Gustavo Santana pediu que registrasse aqui essa cobrança que ele faz também em nome dos excedentes, assim como foi feito pela deputada delegada Sheila e por este deputado. E agradecemos a participação do deputado Gustavo Santana que segue aqui acompanhando a reunião online. A presidência, depois, comandante, pede para que o senhor possa encaminhar formalmente a esta comissão e eu solicito que a consultoria também já elabore o devido requerimento para que seja formulado. A pergunta seja feita pelo pedido de providência para o governo, especialmente ao comandante geral da Polícia Militar, sobre questões das instalações físicas, viaturas, armamentos e equipamentos de proteção individual e, de forma especial, os EPIs, o equipamento colete, que denúncias, várias denúncias, elas continuam chegando de coletes vencidos. A próxima pergunta... Eu não respondi, se eu permiti, eu queria falar um pouco. Perfeitamente, comandante. O senhor fica a vontade. As reformas, a gente já apresentou na apresentação, está bem claro. Em termos de colete, o que acontece? Alguns anos atrás, a gente fez a aquisição de 20 mil coletes, então, tinha uma dificuldade muito grande. Esses coletes, os atuais, vencem com seis anos e os anteriores, os mais antigos, com cinco anos. Então, a gente fez, sim, um plano. Depois daquela reunião, vocês fizeram até uma audiência pública aqui, o governo direcionou cerca de 17 milhões específicos para a aquisição de colete. Nós já recebemos em torno de... Eu até tinha citado, mas está aqui, 8.200, aproximadamente, coletes esse ano. Recebemos também os coletes no ano passado, que estava para ser entregue, a aquisição do ano passado, já chegaram. Então, hoje, eu tenho em torno de 35 mil coletes. Nós fizemos um memorando, não há... Um memorando para recolher todos os coletes, todos os coletes. Cumprimentar o senhor também. Então, hoje, depois daquela audiência pública, nós recebemos o recurso, adquirimos, nós já tínhamos registro de preço, o que podíamos comprar, já compramos, mas nós criamos um plano de aquisição de coletes. Eu tenho que comprar em torno de 7 mil coletes por ano, 7 a 6, porque, senão, eles vencem tudo de uma vez. E aí eu vou criar um problema lá para frente. Então, tem um plano nosso de aquisição para recuperar isso. E nós fizemos um memorando, distribuímos para todo o Estado. Nós recolhemos os coletes vencidos, esses coletes antigamente eram vendidos no próprio interior, agora nós estamos trazendo para cá. Com a venda dessa matéria-prima vencida, nós também vamos conseguir captar recursos. E, em relação a esse projeto nosso, nós criamos também, nós chamamos de almoxarifado bélico. Eu vou conseguir controlar por número cada colete desse, a previsão de vencimento. Então, nós avançamos muito daquelas últimas reuniões. E esse memorando determina que o colete, que ele não deve, não pode usar o colete vencido e ele tem que ser recolhido para ser incinerado ou ser vendido aí, leiloado, o que for. Então, hoje, nós temos 35 mil coletes. Inclusive, nós temos uma fábrica de coletes lá na Gamileira, não sei se o senhor conhece. Essa fábrica, nós temos uma produção, nós produzimos mais de mil coletes esse ano e todos eles aqui do modelo dissimulado, que é que vai com o policial que trabalha no Velado, trabalha na P2, para fortalecer também essa área. Então, o que eu posso dizer hoje para o senhor é que nós corrigimos essa questão dos coletes vencidos. Esse memorando determina que esses coletes sejam recolhidos e não tem como a gente justificar o uso de coletes vencidos. Então, a gente recolheu e nós já distribuímos. Hoje, nós temos 35 mil coletes distribuídos no Estado como um todo. E a gente pode ser que em algum lugar em razão disso possa estar acontecendo talvez o rodízio, mas isso é de forma bem menor por causa do nosso efetivo que está na administração mais o efetivo que está operacional com o que a gente tem. nós estamos falando de 35 mil coletes válidos hoje. Então, agradeço aos senhores pela intervenção, agradeço pelo destino que o governo deu também e a gente conseguiu trazer uma solução para isso. E a gente é uma solução duradoura, é um plano de aquisição de coletes, não adianta comprar todos de uma vez porque eles vencem, mas aí você vai trazer um conforto a mais e proteção para os nossos policiais. Ok. Comandante, temos recebido aqui denúncias de várias partes do Estado com a questão dos limites da carga horária que são ultrapassados exatamente uma coisa consequência da outra. Por isso que eu falo, se o governo não tem uma solução, delegada Sheila, para a questão do efetivo, acaba tendo consequências em outras áreas. Então, aqui, eu estou aqui, o Ramos, nós temos mais outra consequência, é a reclamação do excesso da carga horária que eu falei. E, enquanto eu estou aqui conversando com o senhor, comandante, hoje a comunicação é tão rápida, o senhor recebe aí as informações através do WhatsApp, e a gente recebe aqui participações não só pela TV Assembleia, e-mails, mas também recebe também inbox Instagram. E, policiais militares, comandante, essa aqui é só uma pergunta para que o senhor possa ficar à vontade e responder, ou, caso queira, depois poder fazer um estudo mais detalhado e responder à comissão. Em virtude da falta de efetivo, há sobrecarga de trabalho. E, há sobrecarga de trabalho, muitos policiais militares cobram que se faça como outros estados vêm fazendo, que é remunerar remunerar as horas excedentes. Então, vários policiais militares me mandaram mensagem aqui, deputado, pergunta ao comandante geral da Polícia Militar por que não é feito uma proposta ao governo, um estudo, e o senhor é a melhor pessoa para poder não só responder ou para proceder aos estudos internos aquilo que o senhor julgar melhor. Não é uma questão que se deve ser feita da noite para o dia, a gente sabe disso, porque requer estudos, tem uma série de impactos, mas fica aqui essa primeira pergunta em relação à questão da carga horária. O outro ponto que é muito importante, a gente bate nisso aqui, comandante, por uma necessidade, eu diria, crucial ao funcionamento das forças de segurança pública, quais as medidas adotadas para a promoção da integração das forças de segurança pública, no tocante, a planejamento, a inteligência, operações conjuntas, troca de informações com vistas ao aprimoramento da política estadual de segurança pública e, obviamente, os impactos que isso tem. A terceira pergunta, que eu estou falando que o senhor quer fazer em bloco de três, a deputada delegada da cheira também conhece com profundidade o assunto e, antes de fazê-la, deputada cheira, nós já conversamos sobre isso, sobre a questão do plantão digital, porque a integração, deputada cheira, ela tem a ver com o plantão digital e, eu conversando esses dias para trás com a delegada cheira, ela, a gente estava conversando e ela falando do prejuízo que tem ela como delegada de polícia e que conhece a matéria, ou seja, de estar na delegacia, numa delegacia distrital, de ter esse contato, com as vítimas e testemunha e ela citou aqui e eu confesso que a gente também que trabalhou muito tempo na rua é que a cheira tinha completa razão na observação dela, ela falou, se eu estou na delegacia, delegada titular na delegacia distrital e chega uma ocorrência da polícia militar, por exemplo, de um crime sexual, seja de um abuso de uma criança ou não, como fazer para fazer uma entrevista bem feita? Como fazer para dissipar a dúvida sem o contato olho a olho? Que isso é coisa da perspicácia policial, da inteligência policial, das técnicas de interrogação que o policial desenvolve, não só teoricamente como na prática, mas isso tem sido prejudicado enormemente. Então, a delegada cheira fez e eu aproveitando aqui mais uma vez a presença da Itatiaia, eu vou pedir que a nossa assessoria coloque o áudio do repórter Renato Rios Neto, onde registrou lá no plantão digital na cidade administrativa os problemas que foram colocados. Por gentileza, coloque aí, porque isso faz parte da pergunta, uma sequência está na outra, da questão da integração polícia militar, polícia civil e, consequentemente, a prestação de serviços. Lembrando, comandante, que os próprios policiais civis não querem o plantão digital. Os próprios policiais civis não querem o plantão digital porque vi o prejuízo. E também a polícia militar fica horas e horas aguardando as viaturas, seis, dez, doze, vinte horas sem o patrulhamento nas ruas. E isso impacta quem paga a todos nós. Paga a polícia civil, paga a polícia militar, paga o parlamento, que nos paga, que é o cidadão que quer receber a política pública. Eu pergunto à assessoria se podemos rodar o áudio. Se tiver problema, eu tenho liberdade e independência para criticar. E, ao que parece, tivemos problemas aí nessa madrugada, meu telefone não para, o pessoal falando de muita demora no recebimento das ocorrências, principalmente a polícia militar, também vítimas, passando horas e horas e horas, advogados, as delegacias de plantão. O João e o Eduardo Santana, eu falei, João, vai conferir essa história. Então, conta tudo para a gente. Boa tarde, João. Renato Rios Neto, boa tarde para você e boa tarde também para quem nos acompanha aqui no Itatiaia Patrulha desta segunda-feira. A nossa central de apurações aqui da Itatiaia recebeu ligações durante toda a manhã e início da tarde de hoje, apontando o mesmo tipo de problema. O plantão digital da polícia civil para receber ocorrências diversas aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Nos dirigimos para uma dessas delegacias, a do bairro Jardim da Glória, em Vespasiano, que bem pertinho de Belo Horizonte, pouco depois da cidade administrativa de Minas Gerais, para verificar a situação. E constatamos, Renato, que havia uma fila de viaturas aguardando o recebimento de suas respectivas ocorrências. Uma delas, Renato, que foi recebida pouco antes da chegada de nossa reportagem, foi a condução de mãe e filho, proprietários de um veículo modelo Siena, que teria sido usado na execução de um jovem no bairro Moro Alto, também em Vespasiano, na manhã de ontem, domingo. Fato esse, que foi contado em detalhes pelo repórter Oswaldo Diniz. Na delegacia, conversamos com o sargento Ramon Ferreira, do 36º Batalhão, que fala mais agora sobre esses e outros casos. As guarnições Tático Móvel GEPA da região do Morro Alto lograram êxito na prisão de, possivelmente, o dono do veículo que cometeu o homicídio na região do Morro Alto e foi conduzido para a delegacia de homicídios, né? Foi da 16 horas de ontem e foi integrada agora para a delegacia de homicídios por volta de 11 da manhã. Antes de efetuar a prisão, as mesmas pessoas desse Siena, né? O proprietário desse veículo, realizaram uma ocorrência referente a furto do veículo, o que não seria verdade. Então, a proprietária, né? O veículo, mas o filho dela que também tinha passagem pela justiça, foram conduzidos para a delegacia de homicídios para explicar a situação. Sargento, além dessa ocorrência, outro crime também desta manhã, o tráfico de drogas com a prisão de duas pessoas, né? É. Na região do bairro Jardim da Glória, o Tático Móvel logrou êxito também na prisão de dois autores de tráfico de droga e uma vasta quantidade de droga também no local. Também está guardando o recebimento. Hoje, é uma fila de plantão virtual, né? Vai ser chamado por ordem, né? Várias viaturas. Porém, que na nossa região aqui está tendo vários crimes, né? Tem a região do Lagoa Santa, tem a região de Vespasiano. Então, o plantão todo encerrado no mesmo local. Isso aí gera uma fila, gera uma demanda para a polícia civil, mas como hoje tem que ser respeitada essa fila virtual, fica um pouco mais complicado. Renato, durante a nossa permanência na delegacia de plantão de Vespasiano, um advogado que não será identificado e terá a voz distorcida, afirmou que estava desde as 10 horas da noite de ontem esperando para que seu cliente fosse ouvido, mas que até aquele momento não havia nenhuma previsão para que isso acontecesse. O que acontece? É uma ocorrência bem tranquila, não dá nada, nada complexo. Nós estamos aqui na delegacia desde as 22 horas de ontem. A delegacia virtual, que é o delegado de plantão que fica na cidade administrativa, ainda não analisou o caso. Outras ocorrências que estavam também em andamento e estão aqui tudo parado. Aqui na posse se pode deparar com várias viaturas da polícia militar que também não foram atendidos. Inclusive, os policiais foram rendidos à troca de plantão porque já estava se encerrando seu turno. E essa situação está totalmente insuportável. Eles alegam que depende da delegacia digital, que é a ordem parte deles e que não tem hora para ser atendido, que depende muito da demanda porque a delegacia digital está atendendo o Minas Gerais inteiro e ficam todos aqui em situação precária, tanto os profissionais que atuam no direito como a vítima ou como o próprio acusado. Renato, nossa reportagem aguarda um posicionamento da polícia civil sobre esse problema. Repórter João Eduardo Santana. Olha, cinco horas de vítima. Bom, não precisa de verdade e independência para criticar. Não precisa outro áudio, não. Esqueceu bastante, a Itatiaia foi, mais uma vez, precisa, que é deixar aqui registrado, já que estou aqui sempre provocando o nosso querido jornalista Eustáquio Ramos, mas a Itatiaia foi precisa na sua cobertura porque trouxe um problema que é gravíssimo. E aproveito aqui o subsecretário de governo, o Samir, o doutor Samir, para reunir com o... Lá, achei, ele está lá no cantinho, ali participando conosco, para reunir com o chefe da polícia civil, o secretário Igor Eto, planejamento de gestão, e dizer, olha, não deu certo, não tem como dar certo, porque a própria polícia civil, nós temos delegados, investigadores, escrivães, peritos, todos queixando da iniciativa. a intenção foi muito boa do chefe da polícia civil, nós sabemos disso, o doutor Joaquim teve uma intenção ótima, mas deveria, ao meu ver, e ao ver também de outros aqui que são operadores da segurança, de ter feito um projeto embrionário primeiro, testado com mais tempo, tanto é, Sheila, que eu não só defendi o projeto pontualmente em determinadas localidades, como aportei recurso. Eu botei uma emenda parlamentar no valor de 50 mil, fizemos uma audiência pública aqui, trouxemos a convite da comissão o doutor João Augusto, à época, delegado regional de Nanuc, e também o tenente-coronel Guilherme, comandante da 24ª Companhia Independente, conversei com os dois chefes de polícia, o comandante-geral da PM, o cheiro da Polícia Civil, e falou, vamos fazer uma audiência pública propositiva, porque, como eu conheço o Estado, eu saco, igual a palma da minha mão, geograficamente, eu consigo me sintonizar muito rápido. Ele falou, olha, deputado, as viaturas estão saindo aqui de Machacalis, Pavão, Crisólita, Águas Formosas, e estão passando dentro da Bahia, dentro da minha terra onde eu nasci, Lagedão, Medeiros Neto, e para chegar para o Serro dos Aemores, saindo a NUC. Então, eu estava gastando, assim, horrores de horas para encerrar a ocorrência. Ele falou, olha, se criasse aqui o plantão digital em Águas Formosas, agruparia sete cidades. Então, se fosse feito desta forma, com esse critério, a política pública, ela seria acertada. Mas não foi. E ele tem sido disseminado. E isso afeta, a pergunta que nós fizemos, a integração, porque o Estado, ele não pode pensar de forma isolada. É o mesmo ente. Nós não estamos tratando de município e união. Então, nós estamos tratando do ente Estado. E o ente Estado, quando se trata de força de segurança, precisa pensar. Tanto é, delegada Sheila, quando a Sejuspa anunciou que ia fechar determinadas delegacias, centros de recebimento de presos, eu fui acionado por um delegado de polícia chamado o doutor Pelli. Estou tentando lembrar aqui o nome completo dele, sobrenome Pelli. O nosso chefe do... André Pelli. Obrigado. Aqui de Curveira, ele falou, deputado, se isso fechar, vai arrebentar a polícia militar e a polícia civil. Nós promovemos uma audiência pública, chamamos aqui, o secretário no dia não pôde vir, mandou a chefe de gabinete. Eu falei, não, isso aqui não é coisa para chefe de gabinete, não. Isso aqui é coisa para o secretário decidir. Renovamos o convite, ele estava com Covid, foi por isso que ele não veio. O secretário veio, veio com o doutor Jefferson Botelho, o adjunto, e a solução veio e pacificou o assunto. Por quê? Porque, ao fechar, nós teríamos ali entregas de ocorrência da PM, então o recambiamento de presos da polícia civil prejudicava o Estado. Então, determinadas práticas de política pública não podem ser executadas, doutor Samir, sem que haja uma conversa, sem que haja uma troca de informações, é lá do executivo para você vir aqui, não. Não queremos que venha aqui, não, nós queremos que fique lá. mas, à medida que isso não é feito lá, ela chega até nós, ela chega até a comissão. E eu sou um ferrenho defensor da integração. A primeira lei aprovada nessa casa é ainda do meu primeiro mandato, é a Lei 13.968, de 2001, que determinou o acesso comum dos bancos de dados, que não ocorria, não ocorria entre polícia militar, polícia civil, bombeiro. Então, é muito importante, comandante, que o senhor se posicione como comandante-geral da Polícia Militar, buscando esse entendimento. E eu estou falando de forma propositiva, a gente está falando de forma propositiva. Nós estamos aqui com a responsabilidade, não é, Sheila? De buscar resultado positivo, tanto é que isso aqui não é uma audiência pública para todo mundo chegar aqui e participar. É o Assembleia Fiscalista, ela tem um formato diferente. Então, nós precisamos que o senhor intervenha. eu tenho andado o Estado inteiro tanto policiais civis quanto policiais militares. Mas o pior, você ouviu que a OAB já se manifestou, reclamando com os advogados. A vítima que foi levada, Eustáquio, a vítima que foi levada, ficou lá 10 horas, 20 horas. Poxa, mas eu sou a vítima pela incompetência do Estado. Aí o Estado me planta aqui, deixou eu ficar 20 horas? Não pode acontecer. E o advogado tentando contato com o preso, com a família, e não consegue. Então, nós temos aqui a OAB envolvida, nós temos Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, todo mundo afetado. Mas o pior, quem leva o prejuízo, maior isso tudo é quem? É quem paga o imposto. É o cidadão, que pagou a Polícia Militar, pagou a Polícia Civil, pagou a Assembleia, pagou todos os demais poderes e órgãos, e o serviço, ele ficou lá. a vítima, principalmente, essa que deveria ser. Então, comandante, o senhor fica à vontade, porque nós precisamos do empenho do senhor. Empenho do senhor junto ao chefe da Polícia Civil e aos secretários de governo, para que o governo chame a resposta da palavra, tem que dar uma solução. Ainda bem que o doutor Samir está aqui, ele está acompanhando de perto, e é bom que ele possa levar isso com a devida urgência e o devido zelo que a matéria requer. O senhor tem a palavra, comandante. Bom, agradeço mais a oportunidade de falar desse tema tão importante. Eu queria dizer que, para problemas complexos, não há solução simples. Nós precisamos de solução complexa, que depois pode, talvez, até virar, através de alguma vir mais simplificada. mas eu queria falar, por exemplo, da estrutura nossa diante do nosso Estado, que é tão grande, do tamanho da França e outros países. Isso é uma característica do nosso Estado. Esse Estado, nessa dimensão de país, ele traz algumas dificuldades. Então, a gente pensar no problema, pensar, talvez, o quanto ele é complexo, é a questão geográfica. A dificuldade, o ideal, por exemplo, é que, ao encerrar cada ocorrência, eu tivesse ali uma delegacia próxima, tivesse ali uma penitenciária próxima, que, quando deu o flagrante, eu conseguia levar, inclusive, a vítima e o agente ali diante do delegado, ele ia tomar as decisões, se tivesse que conduzir, ali bem próximo. Esse seria o ideal. só que o nosso modelo, o que a gente tem hoje no Estado, não é isso. Então, quando a gente olha para a Polícia Militar, que está presente nos 853 municípios e mais 260 distritos, aí eu tenho que ir para uma delegacia mais próxima. Então, realmente é complexo, deputado. Na hora que eu vou procurar essa delegacia mais próxima, ela não está tão próxima como eu gostaria, por causa de vários outros fatores. Então, é um assunto que eu entendo a função aqui dos deputados realmente de discutir, de ajudar a gente a trazer a solução. Então, partindo dessa questão de ser complexo, as soluções precisam ser detalhadas, trabalhadas, complexas também. Essa característica do Estado, aí eu falo da experiência, então, com o plantão digital. Se entrar no plantão regional, que foi uma tentativa de já trazer solução para isso, viaturas ali esperando horas e mais horas, deslocamento ali de... Uma viatura sai para um deslocamento, às vezes não tem outra para repor, principalmente no interior, às vezes ela fica ali várias horas, desloca até, ainda hoje, até 200 quilômetros só de ida, mais 200 para voltar, e assim vai. Então, veio, então, uma iniciativa que partiu realmente da Polícia Civil, e aqui minha homenagem, de meu respeito ao doutor Joaquim, de buscar uma solução. E aí, quando ele trouxe essa proposta, a gente falou com ele, o doutor Joaquim, acho que a gente precisa envolver todos os demais, estudar um pouco mais, só que o projeto dele, inicialmente, ia ser aqui em Belo Horizonte, e depois já foi expandindo. então, a gente falou da nossa preocupação, e cerca de uns 60 dias, nós estamos com a força-tarefa, então, já há um estudo, isso tem incomodado bastante, como o senhor falou, tem um dito nosso aí, o policial é superior ao tempo, mas tem a vítima, tem o próprio agente, tem também lá o delegado, tem os acompanhantes, e nesse momento inicial, houveram muitas esperas. Então, desse diagnóstico que foi feito pela Polícia Militar, pontuando o caso a caso, a gente abriu um estudo, e aqui vai também um registro da seriedade da doutora, fugiu o nome da... a adjunta da Defesa Civil, Irene, e a seriedade dela envolvida nisso, a vontade de fazer dar certo, e nós colocamos também alguns oficiais nossos, pessoas que cuidam da atividade operacional, envolvemos todas as nossas agências do interior também, e apresentamentos diagnósticos. Nas últimas reuniões, a gente já teve evolução, a questão da fila. Essa fila digital, ela acontece, ela existe, e, por exemplo, a ocorrência envolvendo menores, está nessa fila, o policial militar, a gente querendo passar ele na frente, às vezes, alguns casos técnicos específicos. Então, eles estão estudando, fazendo essa priorização, e de forma que a gente consiga, talvez, uma audiência para o policial militar, ali de primeira mão, para que ele retorne para o policiamento. temos algumas iniciativas, inclusive, lá em Uberlândia, com essas salas que o senhor direcionou recursos, a gente vai tentando achar a solução ali, que pode ser duradoura, mas também até paliativa. Às vezes, fica uma guarnição tomando conta de várias outras ocorrências, e aciona o policial, ele vai para o túnel, e aciona ele na hora que chegar a vias dele, por causa dessa fila. Então, tem muitas dificuldades, mas a minha fala aqui é de dizer que, diante da necessidade de uma solução duradoura, uma solução que resolve esse problema complexo, tem as dificuldades, tem as limitações do próprio questão de efetivo, mas eu tenho muita esperança, e gostaria de pedir paciência também, e que esse diálogo que nós temos tido, que o senhor falou da integração, sem essa integração, a gente não estaria hoje como Estado mais seguro, mas aqui eu registro. eu gostaria que o senhor compreendesse que, no papel de cada um dos senhores aqui, deputados, a gente entende a necessidade, a função de cobrar, de pôr o dedo na ferida, de mostrar as necessidades de melhoria, e eu falo isso com muita tranquilidade, porque a primeira fala minha aqui, viu, deputado Bartô, eu falei que a polícia militar, ela é uma instituição, nós não somos perfeitos, mas a gente sabe e a gente busca a melhoria continuada. Então, nesse sentido, é um fato complexo que a gente precisa achar uma solução para ele, nós estamos buscando a equipe da Polícia Civil muito séria, muito trabalhando, tem que fazer um convencimento interno, tem que fazer um detalhamento das missões de cada um interno também, esse diagnóstico foi entregue, está sendo discutido, eles foram em várias delegacias, acompanhou em loco, no chão, e eu espero que, na sequência, talvez a gente tenha a solução. E a minha esperança, ela está, senhor, porque hoje começa lá em Brasília a internet 5G, internet 5G, ela vai trazer várias possibilidades, nós estamos falando aqui de efetivo, nós temos conversado muito lá com o governo, nós temos uma encomenda tecnológica que a gente conseguiu, provavelmente, ela vai trazer melhorias na nossa gestão, vai trazer, é um programa, é o primeiro das forças de segurança do Brasil, nessa área, uma parceria com a UFMG, a gente vai conseguir melhorar a questão do controle das cargas horárias, das ordens de serviço, dos memorandos, então é um trabalho de busca de eficiência, e com certeza, com inteligência artificial, além de prender muito bandido, nós vamos ainda ser mais eficientes e trazer mais solução para esse povo mineiro que tanto nos acolhe e que tanto nos valoriza. eu tenho realmente então essa convicção, tenho essa esperança, tenho essa fé de que estudando com mais detalhe esses projetos, nós vamos achar uma solução mais adequada do que a que está colocada até o momento, que de fato, como o senhor falou aqui, é isso mesmo, não há um consenso, não há conforto para nenhuma das soluções do que foi proposto, a gente não tem encontrado ainda respostas adequadas e a gente precisa aprofundar, e isso precisa ser feito de forma integrada. Então, a gente falou aí da questão do plantão digital, falamos da integração das forças, e falamos também dos limites da carga horária com esse sistema que nós estamos fazendo, a primeira encomenda tecnológica, o senhor tem noção do que é isso? nós vamos conseguir fazer um sistema que hoje até a gente chega lá para a Prodente para fazer um pedido, para melhorar um sistema, para controlar as escalas, eles não têm perna, é tanta coisa que evoluiu nesse negócio em termos de sistema que eles não têm perna, não adianta, não tem nem para contratar, então, isso vai trazer uma solução, é uma expectativa nossa, que aquelas pessoas da área vão poder fazer um estudo, e esse estudo depois pode servir para os outros órgãos de segurança, pode, e vai ser completo, vai trazer muita eficiência para nós, é um estudo que até o final do ano que vem a gente deve estar com ele implementado. Comandante, só complementando, o senhor ouviu que a provocação da carga horária, eles estão cobrando por que o comando não busca implementar ou se tem estudo ou se vai estudar a remuneração das horas trabalhadas a mais, porque hoje já tem um banco de horas, a ferramenta já vai ser desenvolvida, inclusive a pedida do próprio comando foi colocada no PLC 75 com prazo de um ano, dentro do estatuto, se há algum estudo a ser feito para remunerar as horas extras, ou se vai ser feito algum estudo ou se o assunto pode ser discutido. Obrigado, você me lembrou aí, você está me ajudando aqui, não é porque eu não quis responder. Bom, o que eu tenho aqui para nós? Nós fizemos um estudo, nós estivemos lá em São Paulo, estivemos em outros estados, eu coloquei oficial da capital, oficial do interior, comandante de batalhão, comandante de unidades especializadas, porque tinha um pedido, o Cabo Caldeira me pediu isso, e nós precisávamos estudar se valia a pena empregar os policiais militares em um evento extra, às vezes um evento do Mineirão, um evento de... um policiamento de eventos, esses outros, e aí ele queria trabalhar na hora extra dele para... é como se ele estivesse fazendo uma hora extra e ser pago à parte. então a gente... é como se fosse o que se chama aí do bico institucionalizado. No nosso estudo, ficou claro que isso aí, depois do primeiro ou segundo mês, isso incorpora no salário militar, e é um prejuízo muito grande, ele vai ficar muito mais fadigado, vai desgastar o policial, porque ele vai querer estar sempre nessa escala, é uma forma de ele estar correndo ali, aí a gente vai ter que fazer a nossa escala em decorrência da outra. Então, esse estudo, que não é a sua pergunta, viu, deputado? Não é essa a sua pergunta, mas esse estudo foi feito. Com relação à hora extra, eu acho que a gente precisa de ter subsídios, então, daqui, eu vou fazer uma comissão com estudo para ver a viabilidade legal e a viabilidade operacional, e mando... publico a comissão e mando para você para que a gente possa estar cuidando também, estudando esse... porque é obrigação nossa cuidar da nossa tropa, então, eu assumo esse compromisso aqui com vocês. Obrigado, comandante. A presidência passa a palavra ao deputado João Leite para os seus questionamentos. Marcelo, tem a palavra, deputado João Leite. Bem, muito obrigado, presidente, saudar minha colega na comissão aqui, a vice-presidente dessa comissão, deputado delegado da Sheila, querido irmão Bartô, também presente, os comandantes que vieram, todos que acompanham essa Assembleia Fiscalista tão importante, e queria saudar nosso caríssimo, querido comandante Rodrigo, não é? Obrigado. Queria agradecer, comandante, pelos finais de semana que o senhor me atende, e prontamente, a população às vezes muito ansiosa com questões que infelizmente fazem parte dos dias que nós estamos vivendo, um tempo de muita violência, e apesar de tudo isso, nossa polícia agindo tão bem, não é? Nossa segurança tão bem no estado de Minas Gerais. Mas é um agradecimento, um agradecimento pela atenção em relação a algo que a Assembleia tem trabalhado muito, que é a questão ferroviária, e que o senhor está atento, e a nossa polícia militar atuando fortemente na repressão, a insegurança do transporte ferroviário de cargos, especialmente aqui na região do Vista Alegre, em Belo Horizonte, não é? Reconhecer aqui o papel do 5º Batalhão, da sua liderança, do seu comando, e que está minorando. Sei que as empresas já voltaram para conversar com o senhor em relação à questão e... Ferroguza. É, a questão do Ferroguza. A questão do Ferroguza, conversei com o Coronel Azevedo outro dia, junto com o Profeta Representa VLI, e eles muito satisfeitos pela atuação da Polícia Militar. Então, a minha palavra de início é de agradecimento, termos um comandante, um comando tão atento, operoso. Depois, queria também elogiá-lo pela decisão de não permitir que os nossos policiais sejam ouvidos pela Polícia Federal, por conta do acontecimento de Varginha. Eu tenho muito pouca experiência militar, só serviu ao Exército um ano, ainda bem que eles me liberaram, para eu continuar a minha carreira de atleta, mas uma coisa que me marcou muito no meu tempo de caserna, de muito treinamento, de muito tiro, eu fui atirador de morteiro, uma arma pesada, mas eu atirava bem de fuzil também, revólver. E a coisa que mais me impressionava era isso, a supremacia de força, e que ela pode ser perfeitamente utilizada e melhor utilizada se tivermos do nosso lado o elemento surpresa. E eu, quando vi o que aconteceu em Varginha, eu logo reconheci, a nossa polícia agiu com surpresa. Supremacia bélica e de força a gente nem tinha, mas a Polícia Militar usou a surpresa e foi algo, assim, impressionante, porque eu e o deputado Sargento Rodrigues estivemos em Santa Margarida, onde foi morto pelo cangaço um cabo da Polícia Militar. Cabo Marcos. Nós fomos visitar a viúva, jovem, viúva, do cabo, e, infelizmente, ele tinha minoria e a surpresa foi contra ele e nós o perdemos. Eu peço a Deus que a Polícia Militar nunca mais seja apanhada de surpresa. Ter só um homem com uma arma e enfrentar criminosos com armas poderosíssimas. Então, Itajubá foi uma, desculpe, Varginha, foi uma comemoração para a gente. A polícia agiu muito bem, deixou uma lição de ação, ação que a polícia deve ter sempre. e eu queria comparar, então, Varginha com Itajubá. Eu procurei saber a situação, eu estive na formatura dos sargentos, lá na academia, e fiquei perguntando para os comandantes como que estavam os policiais. e eu lembro de um dos comandantes falar comigo, um dos coronéis falar que um teve rompido uma artéria, uma coisa assim, gravíssima, no braço dele e rompeu uma artéria de um policial nosso. Então, para vermos como que é uma ação da polícia, com surpresa, e outra que tem que, infelizmente, ir a campo contra esses criminosos fortemente armados. Essa, muitas vezes, comandante, é a preocupação lá de Além Paraíba. Continua aqui conosco o prefeito, o vice, o chefe de gabinete. Para os criminosos do Rio é muito fácil, atravessa uma ponte só. E é fundamental que tenhamos esse, essa força expressiva da nossa polícia militar ali em Além Paraíba cuidando daquela população tão querida. Mas eu queria aqui, na verdade, é fazer uma homenagem aos policiais militares que venceram em Varginha sem nenhum, sem nenhum, sem nenhuma perda para nós. O nosso efetivo continuou o mesmo depois daquela ação e pronto para agir em outras circunstâncias. e a vitória mas com feridos de Itajubá também. Nós, policiais, foram muito corajosos de enfrentar esse crime que é impressionante. Nós vimos a apreensão outro dia de uma carga de armamento, de tráfico de armas dentro de uma estrada federal aqui na região metropolitana, perto de Curvelo, numa estrada federal. Imaginem como que essas armas são utilizadas contra os nossos policiais. E esse é outro pedido que deve ser feito para os parlamentares. Emenda parlamentar para a gente estar bem armado. As nossas equipes aí especiais estarem bem armadas para este enfrentamento. Então, eu queria parabenizá-lo, o senhor que comanda essa tropa e que não tem medo, essa nossa tropa não tem medo. Eu me lembro de, logo após o acontecimento de Varginha, dar uma entrevista, está aqui, Eustáquio Ramos, dar uma entrevista para a Rádio Tatiá, e foi com Eustáquio mesmo, falando, e lembrando o meu tempo de quartel, a surpresa é tudo. E a Polícia Militar teve uma ação em Varginha de surpresa fantástica. Nenhum cidadão foi ferido. Não vermos aquelas cenas do cangaço de amarrar pessoas na caçamba de uma caminhonete e desfilar com aquelas pessoas com um fuzil colocado na cabeça das pessoas. A surpresa que a Polícia Militar ofereceu para todos nós foi a grande vitória de Minas Gerais naquele caso. Mas eu queria alertar, não é? Precisamos continuar de prontidão, comandante, porque, infelizmente, nós temos as nossas fronteiras totalmente abertas. Totalmente abertas. Eu lembro quando eu e o deputado Sargento Rodrigues fomos ao Mato Grosso, fizemos uma comissão nacional de segurança pública. E nós fomos lá e fomos ver a fronteira brasileira com a Bolívia. Oito horas da noite fecha. Aí eles devem fazer um plantão digital, a Polícia Federal deve fazer um plantão digital. Todo mundo passa pelas nossas fronteiras, passa droga, passa arma, e Minas Gerais tem 25% da malha rodoviária federal. Cabra sai lá do Mato Grosso, atravessa o Triângulo, atravessa Belo Horizonte numa rodovia federal e que a nossa Polícia Militar não tem de alguma forma autorização para agir. A autorização que nós temos para agir não é na rodovia federal. Então, nós temos que mudar isso. Eu falo e Sargento Rodrigues a gente conversa sempre. A nossa Polícia Militar aprende armas. apreende drogas. E é um crime federal, que a Polícia Federal deveria agir, mas a Polícia Militar é que faz. E, na hora que a Polícia Militar age, a Polícia Federal quer ouvir a Polícia Militar sobre a ação da Polícia Militar, que deveria também ter sido a ação da Polícia Federal. De onde saíram aqueles homens do cangaço que agiram lá em Varginha? Fora de Minas Gerais. A Polícia Rodoviária Federal participou com a Polícia Militar. Mas e a Polícia Federal? Mas agora quer ouvir os nossos policiais. Por isso, quero parabenizá-lo pela decisão. Isso é decisão de comando mesmo. Decisão de comando. Meus policiais não vão. Eu quero apoiar. Eu também digo que nossos policiais não têm que ser ouvidos. Eles têm que ser homenageados pelo que fizeram. E temos que acompanhar a saúde dos quatro policiais feridos na luta contra criminosos que queriam colocar cidadãs, cidadãos de Itajubá, de refém, pendurado numa caminhonete, vice-prefeito Dedé, andando pela cidade, impedindo que a polícia pudesse ter qualquer ação. Então, na verdade, eu não tenho nenhum questionamento, apenas o pedido de Além Paraíba, está lá o prefeito Miguel, Zé Roberto, ali, Dedé, todos com medo do outro lado do Rio. Do lado de Além Paraíba eles não têm muito medo, não, mas a ponte, é só atravessar a ponte e eles estão em risco. Parabéns, comandante, não é a sua vinda aqui, nós temos que reconhecer o seu trabalho, o trabalho da tropa da PM em Minas Gerais, não é? Nós estamos orgulhosos da polícia que nós temos. Parabéns, comandante. Comandante, só tenho a palavra. Queria agradecer a fala do nosso deputado João Leite e pelos elogios, não é, senhor? É traçada a nossa polícia militar e quando vem de uma pessoa que nos acompanha, que nos conhece, que nos aciona, isso tem um valor, um quilates a mais, não é? E nos fortalece, que nos orienta. O senhor, como um grande defensor que foi aí no esporte, não é? Nos ajuda também na defesa da segurança pública e em alguns momentos nos orienta, inclusive, não é? E trazendo as demandas. eu queria, em uma fala rápida, o senhor fez uma referência à Varginha e à questão das audições, então é oportuno a gente esclarecer. O inquérito policial-militar, ele é da competência da polícia militar. Assim como o Exército não mandou os militares que atuaram naquela ocorrência onde teve mais de quase 100 tiros naquele carro em uma das aquelas aglomeradas do Rio de Janeiro e o inquérito foi militar, é o mesmo dispositivo que nós temos. Então, assim, e eu estou falando só do processo. O senhor sabia que tinha três representantes do Ministério Público em uma força-tarefa acompanhando todas as nossas audições lá de Varginha? A defensoria pública, então, foi feita uma força-tarefa e isso não acontece em qualquer lugar. Olha a transparência da nossa polícia militar. Olha a transparência, a seriedade da nossa atuação. E aí, esse inquérito, ele é nosso pela previsão no Código de Processo Penal. Eu não posso abrir mão disso. Se eu abrir mão disso, eu estou descumprindo uma lei. Então, se eles querem colocar outra lei, então ela tem que suprimir aquela. Então, é uma questão de posicionamento em cima disso, de competência. Então, a atividade da Polícia Federal, ele segue lá. Há um procedimento semelhante no caso das Polícias Federal, que estavam conosco lá, a Polícia Rodoviária Federal. Então, lá já é outro tipo de competência prevista, então, que siga o fluxo. Então, a Polícia Civil, ela abriu o inquérito, fez a investigação que ela desejou. chegou no momento que ela viu essa parte aqui, não. Ela foi, arquivou ou encaminhou para a Justiça. É aquele inquérito nosso, feito, e eu vou repetir, três, mas não é qualquer um não, senhor. Depois eu procuro saber quem eram os representantes do Ministério Público que acompanhou todas, inclusive os direitos humanos, acompanhou todas as nossas, o nosso inquérito. E aí, isso foi, então, para a Justiça Militar. A Justiça Militar, ela já decretou a incompetência, porque tem policiais federais envolvidos também, e é um crime doloso contra a vida que está previsto na legislação. Aí, sim, isso é remetido para a Justiça Comum e vai ser julgado lá pelo tribunal de júri. Então, é nesse sentido. Agora, prestar informações, a gente já está lá com o inquérito todo pronto, mastigado, todo pronto. Eles não, as perícias. Nós não encerramos o inquérito porque as perícias não foram encaminhadas para nós e não foram finalizadas. Então, tem parte da perícia que é feita pela Polícia Federal, parte da perícia que é feita pela Polícia Civil aqui de Minas, e isso vai ser juntado e alguém vai decidir isso lá na frente. Então, é isso, é uma questão de posicionamento, um comandante que pegar, um policial daquele e entregar ou numa delegacia de Polícia Civil, porque na função dele, ele praticou um crime militar e aí eles desclassificaram isso ou vai ser um inquérito. Aí eu posso ir embora, eu posso ir embora. Aí acabou com a Justiça Militar, acabou com tudo. E a Justiça Militar, eu afirmo para os senhores, ela é muito mais rigorosa. O policial na ponta lá pode perguntar para ele onde é que quer ser julgado. Ela é muito mais rigorosa, pega depois, não, depois o senhor pega o caso lá do Rio de Janeiro e vê quantos anos eles foram condenados. 32 anos. Se fosse tribunal de júri, o senhor ia ver se ia condenar alguém. A gente chega lá em Varginha, o pessoal chega lá e parabeniza a gente na rua, do nada. Fui lá em Itajubá, a primeira coisa que os bandidos fizeram foi para ir para a porta do batalhão lá e sapecar, tiram tudo. Então, nesse sentido, eu queria registrar para o senhor que é uma questão de competência e questão legal. Não temos nenhuma resistência, nenhuma dificuldade de relacionamento, não é isso, não. É questão de defender a legalidade. ir lá na nossa Itajubá, realmente, o senhor falou, a gente não conseguiu captar aquelas informações, a importância da integração na inteligência. Então, o que faltou, o que teve, foi a antecipação. A gente conseguiu antecipar na inteligência. O senhor sabia que teve uma redução de 98%? No ano passado, nós tivemos cinco casos. esse ano foi o primeiro. Então, nós fizemos treinamento, fizemos capacitação. Quando o senhor fala aí do Cabo Marques, morreu em Santa Margarida, o que nós fizemos de treinamento, de patrulha de conduta, o que salvou esse policial que tomou o tiro na mão, ele tem um nome diferente, é Soliato, é um nome diferente do nosso sargento, ele fala que ele sentia esguichando, ainda os tiros comiam lá esguichando o sangue do braço. E foi o treinamento nosso com o torniquete que o motorista que estava junto com ele lá, é que tirou um... que, por acaso, quis comprar da internet lá, comprou um torniquete fácil de colocar, pôs no local adequado, o médico que socorreu falou assim, você foi salvo por conta do socorrimento adequado. Até que cessou o tiro, ele levou tempo, ele sentindo o sangue esguichando. Então, assim, é isso. Antigamente, a gente ia só com a cara e a coragem. Hoje, a gente tem técnica, a gente tem treinamento, mas precisa de apoio. Sem o apoio, sem essa conscientização, é mais difícil para nós. Mas a gente não desiste nunca e, mais uma vez, eu falo isso. Nós somos uma polícia mineira que não tem medo de ser polícia. E esses crimes, eles estão acontecendo no entorno todo. Está acontecendo no entorno todo. Por que não está acontecendo aqui? Por causa da nossa postura, da nossa inquietação, da nossa presença, da nossa ostensividade, de dia, de tarde, de noite. Os nossos coronéis com o coturno sujo de terra, virando madrugada, passando frio, colocando aqui gorro, criticaram um gorro que a gente criou, mas eles nunca foram lá no sul de Minas, nunca usaram nenhum coturno para criticar o nosso gorro, um gorro de frio, porque faz frio demais. Esfria a orelha. O cara, antigamente, tinha o tal do conhaque, o cara tomava o conhaque. Não existe, não pode mais. Não pode. Então, tem que ter o gorro, sim, para aquecer lá e para aguentar a friagem da madrugada. Obrigado. Comandante, só para ressaltar aí a fala do senhor, a questão do sul, eu falei com o senhor, eu falei agora há pouco, eu conheço o Estado igual a palma da minha mão. Inclusive, nós aportamos emenda e a PM4 e a DAL executou para a compra de aquecedor para as cidades, para a cidade de Camandocaia, para o Pelotão e o senhor, como eu, talvez aqui sejam os únicos aqui, talvez os dois oficiais que aqui nos acompanham, que sabemos que o único município que tem uma sede de Pelotão no distrito é Camandocaia, que é a cidade de Monte Verde, com a do fluxo de turista e, principalmente, turista do Estado de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, nós compramos, através de emenda parlamentar, aquele aquecedor, que normalmente é utilizado muito nos países europeus, pelo frio que faz aquela região. e, inclusive, eu tenho que verificar com a assessoria se foi destinado também para a cidade de Gonçalves, que é a mesma proposta de Monte Verde, só não tem a fama, só não tem o glamour de Monte Verde, mesmo clima, mesma situação, mesma questão turística. Então, nós destinamos, o equipamento já está lá, viu, comandante? Já comprou, eu já tive notícia que Monte Verde recebeu no Pelotão de Monte Verde, que é um distrito de Camandocaia. É muito famoso, mas é distrito, não é um município. O município é Camandocaia, tanto os dois pelotões. Então, só para deixar aqui registrado, lá mandamos aquecedor para ficar lá dentro, porque as madrugadas tem época do ano que baixa de zero grau, fica abaixo de zero grau lá naquela região. Deputado Bartô, vossa excelência, deseja fazer a consideração para a gente caminhar para o encerramento. Claro, muito obrigado, senhor presidente. Aqui vem mais uma vez, está ao lado da polícia militar, uma polícia que enche a gente de orgulho. E, de cara, já vou enaltecer aqui o trabalho do choque lá no Além Paraíba, que deu um belo prejuízo lá para a criminalidade, muito bom, parabéns. Também aqui enaltecer os militares que estavam envolvidos na incidência de Itajubá, infelizmente não deu para pegar os bandidos dessa vez, mas fizeram um bom trabalho de estar ali dando canseira para eles irem atrás e, possivelmente, sim, acertaram alguns dos meliantes devido ao tanto de sangue que esteve lá. Fiz questão de ir pessoalmente, depois que ouvi a notícia de que o juiz tinha soltado uns dos olheiros dessa gangue, então fiz questão de ir lá pessoalmente para poder dar uma moral maior à tropa, porque, como o próprio coronel falou aqui, comandante-geral, é bom, muito bom a gente dar esse apoio, saber que tem esse apoio, então fica bem claro aqui que aqui em Minas tem polícia e tem vários deputados que estão aí apoiando a polícia de várias formas. Me faz também questionar aqui essa questão da Polícia Federal chamando os homens do senhor naquela brilhante operação de vargia que culminou apenas com mortos do lado dos bandidos, que, se for chorar, chorem a mãe deles, não a mãe dos nossos heróis. E me deixou um pouco consternado essa questão da PF vir e fazer isso, parece que é dar papel para a mídia, dar motivo para a mídia vir e encher o saco novamente de quem está atuando em prol da nossa segurança. Então, deixar claro que um policial, no exercício de sua função, é muito claro que só cabe ao Tribunal de Justiça Militar poder julgar ele. Então, muito... Queria entender um pouquinho mais disso também. Lembrando, a gente está aqui em uma Assembleia Fiscaliza, o último Assembleia Fiscaliza antes do final do nosso mandato. Então, eu tenho feito várias interferências em todos que nós temos participando, explicando um pouquinho mais da nossa atuação naquele segmento específico. Eu sou o deputado estadual hoje, atualmente, que mais mandou emendas para a Polícia Militar. Foi uma questão muito natural, porque foi somente o reconhecimento que esses homens passam para poder defender nossas próprias seguranças, colocam as vidas dele em risco para poder salvaguardar a nossa segurança. Então, foi uma questão muito natural. Fizemos diversos requerimentos, diversas questões aqui em prol de informações para poder entender um pouco melhor o trabalho, de estar junto à polícia. Nossas visitas, sempre fazemos questões de estar visitando as frações para poder levar uma palavra de encorajamento, uma palavra de saber que a Assembleia está, sim, com deputados que estão do lado da polícia, do lado da legalidade, do lado do que são os valores que nós queremos para uma sociedade melhor. Enfim, e quanto às perguntas que eu tenho ao senhor comandante, é mais no sentido das apreensões das armas de fogo. A gente viu que até 31 de 10 de 2021 foram 19.700 armas de fogo apreendidas. A gente gostaria de entender como é que está essa questão, frisando aqui que a gente é totalmente a favor da apreensão de armas ilegais, que é diferente de armas irregulares. Irregulares, às vezes, é algum problema de processo ali, é algum problema de documentação. Então, acho que o foco não tem que ser ela, tem que ser o foco, sim, das armas ilegais, porque são as armas ilegais que são utilizadas para poder fazer crimes. Então, queria entender um pouquinho mais da visão do comandante-geral para a gente ver uma reclamação constante, principalmente vindo dos CACs, a respeito... Inclusive, comandante, eu não tive tempo ainda de aprofundar nessa questão, tivemos algumas reuniões que foram desmarcadas, mas eu vi que tem o POP da Polícia Militar de Minas Gerais que se diferencia um pouco dos demais, e isso está gerando alguns conflitos com os CACs. Então, gostaria de saber também como é que está a visão do senhor a respeito disso. e também perguntar sobre como está o planejamento da Polícia Militar a fim de evitar invasões de terras, de propriedades rurais. A gente participou muito ativamente no caso de Montes Claros, onde um bando de vagabundo entrou em uma terra, isso era cerca de meia-noite, seis horas da manhã, o dono da terra já estava lá reivindicando aquela terra, os policiais estiveram lá e não colocaram os vagabundos para fora, que era claramente uma invasão, porque falaram que tinha uma questão ali de já terem feito as barracas dele. Mas a gente sabe claramente como esses vagabundos atuam, e eles atuam em prol de realmente enganar o sistema. Ali era clara uma visão de invasão, e mesmo assim a polícia ainda ficou um pouco pé atrás ali de poder intervir. acabou que os próprios populares, de forma espontânea, colocaram aqueles vagabundos para fora, e não, sem surpresa nenhuma, dois, três dias depois, os mesmos vagabundos estavam ali invadindo outras terras, e ali sim a polícia fez o trabalho direito de prender aqueles vagabundos por invasão. então é só para entender um pouquinho mais como que a polícia pode dar um suporte maior e sim colocar para fora quando vê que já tem coisa armada ali, mas foi armada da noite para o dia, aquilo ali não está estabelecido. Então, enfim, meu tempo é escasso aqui, então não vou poder demorar mais aqui nas palavras, mas gostaria de saber exatamente essas questões aí. Mais uma vez, parabéns à gloriosa de Minas, que tem todo o nosso orgulho, e, inclusive, não tem essas facções de mais criminalidade do novo cangaço aqui, justamente porque as facções não entram aqui no nosso Estado. E a gente vai ajudar, contribuindo ainda mais, nossas emendas são pesadamente para colete, armas e munições, mas também vamos ficar de olho em tecnologias, a gente já teve conversa com, me fugiu o nome aqui agora, que era de Santa Rita, Sapucaí, foi para, acho que, governador Valadares, se não me engano, esqueci o nome dele, ele falou sobre redes, para poder detectar esses carros se movendo, então nós vamos avançar nisso daí também, entender um pouco mais para ver como que a gente pode ajudar. Obrigado, comandante. Agradecemos ao deputado Bartô. Deputado Bartô, só com relação à questão dos CACs, será realizada a audiência pública no âmbito dessa comissão, a requerimento desse deputado, e a gente terá um momento bem mais, eu diria, específico para debruçar sobre o tema e que a Polícia Militar possa se manifestar aqui com mais, eu diria, com mais clareza e com mais atenção ao tema. Comandante, o senhor tem a palavra. Bom, registrar também nossa gratidão ao deputado Bartô pela parceria, pelo apoio, pelo acompanhamento que o senhor tem feito de várias ações da Polícia Militar, inclusive, como o senhor disse, nos ajudando a fortalecer nas nossas necessidades. Com relação à pergunta do senhor sobre apreensões de armas, nós realmente sabemos que as armas ilegais, elas são armas que normalmente podem culminar com o crime, e nós temos, nós apreendemos nesse primeiro período agora, de janeiro agora, 6.453 armas. Nós fizemos uma remodelagem nas nossas, nas nossas metas, no nosso projeto, e agora a gente está fortalecendo e valorizando a apreensão de armas, realmente aquela, com o criminoso, inclusive, que a gente chama aí, é uma taxa que a gente acompanha, então, armas brazonadas, armas realmente com o condutor, que tem um potencial lesivo muito grande. Com relação aos caques, o caque, ele já passou, é um fenômeno novo, mas muita gente está usando o caque, que é o colecionador, o caçador, o colecionador ou o atirador esportivo, e, às vezes, estão fazendo uma interpretação, isso aconteceu no Brasil como um todo, e fazem uma interpretação querendo que o porte de arma para transporte, para deslocamento até o local da atividade dele, que seja de caça, de tiro ou, às vezes, uma demonstração, ele quer fazer uma extensão disso e se transformar em um porte, inclusive, em um porte permanente de arma. então há uma interpretação. O que nós fizemos? Nós estudamos, nós reunimos com os representantes deles por diversas vezes, inclusive com o representante federal, e elaboramos um memorando com a nossa interpretação para facilitar para o nosso policial na ponta da linha, que tem uma parte ali que é realmente interpretativa. E nós somos uma polícia que tem esse respeito, que goza desse prestígio da nossa população, justamente porque nós somos uma polícia legalista, nós primamos em aplicar a lei do modelo e do tamanho que está a lei. E quem é que cuida desses produtos controlados? É o Exército Brasileiro. Então, cabe a nós seguir a parte da fiscalização, a parte da orientação que o Exército Brasileiro coloca. já teve conversa, a polícia de Minas está perseguindo o CAC, isso e aquilo. Então, é um enviesamento. Teve alguns vídeos de alguém empoderando, às vezes, chega, fala o que pode, fala o que quer e fala de forma até leviana, prejudicando a nossa instituição. A gente não entrou nesse debate na mídia, mas nós estamos num debate constante e estamos à disposição, inclusive replicamos o nosso memorando e colocamos para eles a nossa interpretação. Então, forçar uma interpretação da legislação atual para que o cara, a pessoa que tem um registro, um CAC, esteja todo legalizado, que ele possa ter o porte para transitar para baixo e para cima, é um equívoco. Inclusive, tem algumas atuações que eles vêm questionando, e a gente tem olhado caso a caso. Então, para nós, a nossa fala é nesse sentido, nós estamos à disposição e, se o Exército mudar a interpretação ou a orientação da fiscalização que tem lá, nós vamos mudar também de imediato o que a gente tem orientado, o que nós temos feito. Com relação à invasão de terras, nosso Estado, de certa forma, tem vivido um momento de certa, entre aspas, eu vou dizer isso, uma certa calmaria nesses últimos três anos e meio, mas, por último, agora, houve algumas ações efetivas, parece arquitetada, e a gente realmente teve uma primeira intervenção, a gente já refez as orientações e nós estamos aí cientes, mais uma vez, de forma legal, do direito de propriedade e a questão do esbulo processório, a questão da invasão, a gente reforçou as orientações e podem contar com a Polícia Militar para preservar e cuidar do direito de propriedade. Agradecemos ao comandante-geral da Polícia Militar, a presidência se informa aos colegas deputados que hoje será um dia muito longo nesta comissão, nós temos quatro chefes de polícia passando aqui por esta comissão. Precisamos concluir os trabalhos porque nós vamos agora receber o comandante-geral do Corpo Bombeiro e, à tarde, às 14 horas, se o nosso grande arquiteto do universo nos permitir, nós iremos receber o chefe da Polícia Civil e, às 16 horas, o secretário de Justiça e Segurança Pública. Portanto, é necessário que a gente caminhe, deputado João Leite, para o encerramento dos trabalhos. A presidência indaga ao comandante-geral da Polícia Militar se há alguma consideração final para que a gente possa encerrar os trabalhos. Eu gostaria de fazer um agradecimento a todos os parlamentares que nos ajudam a cuidar da Polícia Militar. Realmente, o papel dos senhores e, quando ele é voltado, de forma republicana para discutir, para poder trazer luz, para mostrar para nós as necessidades, que, às vezes, não chegam diretamente. A gente agradece. Agradeço também a confiança, agradeço o apoio. só aqui emenda dos nossos parlamentares. Foram 56,5,6 milhões que têm fortalecido a nossa Polícia Militar. E, por fim, eu dirijo-me aqui a todos os policiais militares. A grandeza dessa Polícia Militar, a grandeza da nossa instituição, ela é construída com a ação, com cada ocorrência, com cada atuação do nosso Policial Militar, seja aqui na capital, seja no interior, seja na parte operacional, na parte logística. Então, eu registro aqui minha gratidão pela atuação de cada policial e a grandeza dessa instituição, que, neste ano, completou 247 anos. Eu registro para todos os senhores aqui que, patrimônio do povo mineiro, é com muito orgulho que nós mantemos a nossa Polícia Militar de exposição 24 horas por dia, sete dias por semana, em referência, então, aos 247 dessa gloriosa Polícia Militar. E, finalmente, a gente registra a gratidão a Deus por ter nos dado capacidade, ter nos dado orientação e ter nos protegido nessa missão de comandar a Polícia Militar de Minas Gerais. Muito obrigado. Agradecemos ao comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Rodrigo Souza Rodrigues, que participou aqui do Assembleia Fiscaliza. Nós desejamos ao senhor também, comandante, muita saúde, muita serenidade, muito equilíbrio para conduzir os rumos dessa instituição tão valiosa, com quase dois séculos e meio de existência e tão necessária ao povo de Minas Gerais. A presidência suspende os trabalhos para que o comandante-geral da Polícia Militar possa se retirar. Estão suspensos os nossos trabalhos. O coronel BM Edgar Estevam da Silva, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais, para que possa participar dos trabalhos da Assembleia Fiscaliza. Não chamar, não vem. Sente aí, Joãozinho. Sente aí. Receber esse vibrador aqui. Vibração constante, né? Segura só um celular. Deixa eu só reorganizar aqui. Oi? Aí você pega a tropa. Presidência, já devido adiantar da hora, estamos recebendo, neste momento, o coronel Edgar Estevam da Silva, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar. Inicialmente, disporá de até 20 minutos para a sua fala, conforme já os outros Assembleia Fiscaliza que já foram realizados aqui com a presença do comandante. Comandante, o senhor tem a palavra, seja muito bem-vindo à Comissão de Segurança Pública, para que o senhor possa aqui prestar as informações necessárias neste formato da Assembleia Fiscaliza. Aqui eu sempre tenho feito aqui a lembrança que foi idealizado pelo nosso presidente, o deputado Agostinho Patroso, falo isso com muito orgulho da iniciativa do nosso presidente. O senhor tem a palavra. Muito bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar o presidente da comissão, deputado Sargento Rodrigues. Quero cumprimentar aqui também deputado João Leite, deputado Gustavo Santana, deputado delegado Sheila. Muito obrigado pela presença. E cumprimentando os senhores, reconhecer todo o valor da Assembleia Legislativa para os mineiros, e também para a nossa corporação de bombeiros. A gente vai ter a oportunidade de mostrar um pouco ao longo da nossa apresentação sobre as questões relativas ao desenvolvimento de nossa corporação, e nós contamos muito com a Assembleia. Não apenas nas propostas legislativas, mas também com a indicação de emendas parlamentares, fazendo com que esse nosso orçamento com recursos alternativos seja fundamental para o desenvolvimento da corporação. Quero aqui cumprimentar de antemão todos que me acompanham, o coronel Edir Leiviana, que é o nosso diretor de assuntos institucionais, o tenente-coronel Moisés Magalhães, que é o nosso assessor operacional do Estado-Maior, o major Pedro, que é o assessor de recursos humanos do Estado-Maior, o major Santana, que é o assessor de logística e finanças do Estado-Maior, e o capitão Luiz Henrique, que é assessor direto do comandante-geral. Peço, então, que a gente já possa fazer a nossa apresentação. Primeira parte, a gente vai mostrar a agenda que queremos percorrer nesse período. Os assuntos principais que nós colocamos aqui são relativos a efetivo, ao planejamento de expansão operacional e treinamentos do Corpo de Bombeiros, os relativos ao orçamento e logística da corporação e relativos também à assistência à saúde dos bombeiros militares. São assuntos que, recorrentemente, nós também precisamos responder aos diversos questionamentos que nos chegam pelos órgãos de controle. Aproveitando, e ainda em tempo, quero aqui parabenizar também a iniciativa da Assembleia Legislativa com a Assembleia Fiscaliza para nós do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. É um momento mais do que oportuno, um momento adequado para que a gente possa percorrer essa característica da transparência que se dá a todas as ações do Executivo, para que a gente possa também fazer aqui uma prestação de contas ao nosso cidadão mineiro sobre todos os nossos esforços para garantir que essa ferramenta de política pública que é o Corpo de Bombeiros possa continuar protegendo o cidadão e oferecendo segurança pública de qualidade. Próximo, por gentileza. No que se refere a detalhamento de efetivo, a gente vai falar um pouquinho sobre detalhamento, sobre o déficit atual, sobre as medidas de recomposição do efetivo e um pouquinho sobre as escalas de trabalho. Próximo, por gentileza. No que se refere a efetivo, hoje, no nosso sistema, o Corpo de Bombeiros é composto por 5.587 bombeiros militares. Desses 5.587, nós temos 742 oficiais, 4.845 praças. Detalhando ainda mais no nosso quadro de oficiais bombeiros militares, são os bombeiros de carreira, nós temos aí 501, o nosso quadro de oficiais de saúde, um total de 49, o nosso quadro de oficiais complementares com 186 integrantes e o nosso quadro de oficiais especialistas com 6 integrantes. O nosso quadro de praças, esses 4.845 militares, estão divididos no quadro de praças bombeiro, que é o operacional, com total de 4.554 e o quadro de praças especialistas com total de 182. Queremos aqui também destacar que no que se refere a estes 4.845, nós temos aí também um total de 109 entre aspirantes, alunos e cadetes em formação. Próximo, por favor. Detalhando aí o nosso déficit de efetivo atual. Considerando os oficiais bombeiros militares, o previsto é 638, hoje nós temos 501, é um déficit de 21,47%. De oficiais complementares, nós temos um déficit de 36,95%. De oficiais especialistas, 40%. De oficiais de saúde, 24,62%. De praças bombeiros militares, um déficit de 32,38%. De praças especialistas, um total de 28,91%. A nossa média, senhores, senhora deputada, é de 30,15%. Essa é a nossa média de déficit no corpo de bombeiros nesse momento. Próximo, por favor. as nossas medidas de recomposição. Entendemos que estamos num bom momento na instituição pelas entradas que estão se tornando frequentes. Então, nós temos aí, no ano de 2021, tivemos a formação de 498 soldados formados, sendo 464 do quadro de praças bombeiros militares e 34 do quadro de praças especialistas. Apenas falando de soldado, a recomposição em 2022 também está acontecendo em um total de 145 militares em formação. Essa formatura vai acontecer no mês de novembro desse ano. E nós temos aí, para 2023, 364 vagas em concurso que já foi autorizado e será um total de 324 do quadro de praças bombeiro militar e 40 do quadro de praças especialistas. E devemos ter a entrada desses militares por volta do mês de março ou abril de 2023. Próximo, por favor. No que se refere a medidas de recomposição do efetivo para oficiais, durante o ano de 2020, nós tivemos a entrada de 30 cadetes. Durante o ano de 2021, tivemos a entrada de 21 cadetes e mais 10 militares, 10 oficiais do quadro de saúde. Estes já foram formados ainda durante o ano de 2022 e já estão à disposição. E, para o ano de 2023, nós também já temos um concurso autorizado para 21 cadetes, fazendo com que possamos ter uma sequência correta de entradas e fazendo também com que possamos ter um planejamento de longo prazo para a carreira desses oficiais do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Próximo, por favor. Então, dentro do triênio 21, 22 e 23, nós temos um saldo de medidas de recomposição de efetivo em um total de 1.007 soldados e 82 cadetes, perfazendo 1.089 militares para a recomposição do efetivo. Cabe aqui também destacar que, em termos de evasão por parte dentro da corporação de bombeiros, nós temos aproximadamente 300 militares que saem da corporação todos os anos. ou seja, é uma medida de recomposição que faz com que a gente tenha até um pequeno saldo em média de alguns militares para a recomposição do efetivo da nossa instituição. Próximo, por favor. No que se refere à escala de trabalho, o destaque que a gente coloca aqui é que nós estamos regidos pela disciplina de legislação estadual, então, tanto a lei complementar 127 de 2013 fixa a carga horária semanal de trabalho dos militares estaduais em 40 horas e o decreto 46.346 de 2013 que dispõe a jornada. O corpo de bombeiros tem algumas escalas diferenciadas, o administrativo, o operacional que é 24 por 72, alguma escala diferenciada para a prevenção, bem como para o batalhão de operações aéreas, os pilotos, mas nós cumprimos fielmente essa questão das 40 horas semanais. Próximo. No que se refere ao tópico 2, vamos falar um pouquinho de planejamento e expansão do serviço operacional. E é muito importante aqui destacarmos que, desde 2014, o Corpo de Bombeiros trabalhou o seu planejamento estratégico com o objetivo de que nós pudéssemos sempre atender mais e atender melhor. E, nessa esteira, nós temos trabalhado esse planejamento de que o atender mais é alcançarmos mais mineiros em todo o Estado. Termos a presença física, seja através de pelotão, seja através de um posto avançado, em um número maior de cidades, para que a gente possa ter, sobretudo, deputado João Leite, tempo-resposta, enxergar mais rápido, para que a gente possa ter, sobretudo, deputado Sargento Rodrigues, qualidade na resposta que o Corpo de Bombeiros leva para todos os mineiros. Então, nós temos esse planejamento que temos seguido para estar presentes, mais próximos de todos os mineiros, delegada Sheila. E a gente tem ido a cidades que muitas vezes as pessoas entendem que não chegaríamos, como Almenara, como Araçuaí, lá no norte de Minas, levando esse serviço mesmo para os pontos considerados mais pobres no Estado de Minas Gerais. Próximo. Então, nós tivemos aí, e aqui a gente está fazendo um recorte, senhora deputada, senhores deputados, somente para o período que foi ajustado para essa edição do Assembleia Fiscaliza. Então, nós inauguramos um pelotão na cidade de Araçuaí no dia 17 de maio de 2022, com uma estrutura completamente nova, saiu do chão, então é tudo construído. Próximo. Nós inauguramos também no dia 24 de maio na cidade de Cataguases. Acredito que a senhora tenha estado lá conosco na inauguração, um espaço também bastante adequado para receber nossa corporação. Inauguramos também na sequência Guanhães no dia 14 de junho, um posto avançado. Inauguramos também no dia 15 de junho na cidade de Capelinha. Esse é um espaço que era do DER, mas que nós fizemos toda uma reconstrução de todo do imóvel. Ficou com uma estrutura que vai poder receber até uma companhia independente no futuro. Próximo. São Gonçalo do Rio Abaixo também foi inaugurado no dia 28 de junho. Também é uma estrutura que saiu do chão, não é reaproveitamento. Estes, volto a destacar, são apenas nesse período considerado nessa edição do Assembleia Fiscaliza. Mas eu gostaria aqui de ampliar um pouquinho e dizer que nós estamos tendo um crescimento em todo esse período de 23% de presença em todo o Estado. São 17 frações planejadas. Nós já inauguramos João Pinheiro, já inauguramos Sacramento, já inauguramos Tupaciguara, já inauguramos Betim, e assim nós temos uma série de frações que só nos levam a constatar esse planejamento sendo levado a efeito com uma execução dentro do período. Chegamos em Arcos, chegamos em Francisco Sá, chegamos em Bocaiúva, vamos chegar em Andradas, vamos chegar em Machado, vamos chegar em Brumadinho, enfim, 17 novas frações, 23% de crescimento efetivo, atender mais. Próximo. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o atender melhor. Como é que é o atender melhor? É ter uma condição de capacitação mais adequada para o nosso bombeiro. O destaque que eu trago aqui é que esse bombeiro militar hoje é referência no Brasil. Nós recebemos cadetes aqui do Espírito Santo, recebemos cadetes do Rio Grande do Norte, recebemos aqui diversos integrantes de bombeiros do Brasil inteiro, de todas as regiões do sul do país, do sudeste, do centro-oeste, do norte, do nordeste. São diversas as corporações que vêm aqui fazer parte dos nossos cursos e dos nossos treinamentos para que possam se qualificar melhor e levar também um atendimento de mais qualidade para outros estados. Os destaques aqui, então, são, dentro do treinamento profissional básico, o TPB, 2.352 militares treinados no primeiro semestre. Então, desde cursos específicos de combate a incêndio urbano, de salvamento aquático, de segurança contra incêndio e pânico, de legislação institucional, de treinamento físico, tiro e tiro prático. Pode passar. No que se refere aos cursos de formação e habilitação, nós fizemos aí para os oficiais 82 cadetes que estão aí em curso de formação, 39 alunos do CHO em formação, 30 integrantes do CFS, 145 novos soldados que vão se formar no final deste ano. Próximo. Cursos de especialização, curso de gestão estratégica e políticas públicas, é o CGEPP, é o mesmo CSBM de outros estados, é o mesmo CGSP da Polícia Militar, nós temos aí 30 integrantes hoje. Próximo. cursos de qualificação, 211 bombeiros militares qualificados, no que se refere à proteção e combate a incêndio florestal, busca e resgate com cães, produtos perigosos, piloto de drone, pode passar. Resgate tático, salvamento aquático, operações em árvores como vistoria, poda e supressão, pode passar. importante dizer que não adianta apenas treinarmos o nosso bombeiro militar, nós temos que também levar o comportamento de autoproteção para a população. E essa interface do corpo de bombeiros, ela vem apenas sendo evoluída ao longo dos anos. a gente sabe da história de muitos, até mesmo de familiares, dos que estão presentes nessa sala, dos deputados e servidores. Muita gente sempre tem alguém que teve uma história de ter aprendido a nadar dentro de um quartel do corpo de bombeiros. E isso a gente evoluiu ao longo dos anos. Então, esse programa de divulgação da natação para que a gente possa evitar pessoas tendo problemas nas águas e morrendo afogados, isso evoluiu para treinamento de atendimento de primeiros socorros, para treinamento para as crianças com situações de emergências dentro de casa. Então, nós temos uma diversidade muito grande de informações que nós passamos para a população exatamente para que eles possam adotar esse tipo de comportamento de autoproteção e evitar as emergências. foram 3.245 pessoas da sociedade que foram capacitadas ao longo deste período considerado do Assembleia Fiscaliza. Próximo, por favor. No que se refere a orçamento e logística dentro do primeiro semestre de 2022, vamos falar rapidamente de relatório de monitoramento orçamentário, do diagnóstico da frota, da aquisição de viaturas e equipamentos, da ampliação e reforma das frações e da medida compensatória decorrente do desastre socioambiental em Brumadinho. Pode passar? No que se refere ao orçamento ordinário do Estado, fontes 27, 53 e 60, total aprovado no primeiro semestre, 26 milhões, descentralizado um total de 25 milhões. Luiz. Enquanto a gente está aqui, a gente está sempre atendendo todos e aqui é o deputado Gustavo Valadares, não vamos deixar de atender, não. Esse aí já está com os balais cheios. No que se refere a total executado, 18 milhões de reais, ou seja, nesse primeiro semestre, 73,49% do nosso orçamento foi atendido. Próximo. Orçamento total, agora não apenas fonte do Tesouro, total aprovado para o Corpo de Bombeiros Militar nesse primeiro semestre, 179 milhões, total descentralizado, 177 milhões, total executado, 159 milhões, percentual de execução, 89,70%. Eu quero aqui destacar e agradecer o papel também dos deputados. A Assembleia Legislativa autorizou algo que foi histórico para o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Esse valor que está alto nesse momento aqui para o primeiro semestre, é preciso lembrar que um total de 130 milhões foram destinados à aquisição permanente de onde hoje é a Academia de Bombeiros Militar, o antigo Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica. Para os senhores terem essa referência, é aquele espaço adjacente ao aeroporto da Pampulha. O Corpo de Bombeiros ocupa aquele espaço desde o mês de dezembro de 2018, mas é um espaço que a Infraero estava nos solicitando para que pudéssemos entregar aquele espaço. E hoje, ali nós temos a Academia de Bombeiros e nós temos também o Batalhão de Emergências Ambientais. Pela condição estrutural do Corpo de Bombeiros Militar e pela necessidade de termos a capacitação adequada do bombeiro, nós não podemos prescindir daquele espaço. Colocamos aquilo como planejamento prioritário na compensação do desastre de Brumadinho da Vale. E esse projeto foi autorizado pela Assembleia Legislativa e nós fizemos, então, o decreto de desapropriação daquele espaço e a aquisição perene. Então, hoje, aquele espaço que antigamente era o Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica, hoje é permanente do Corpo de Bombeiros Militar. Vamos passar agora a fazer uma série de investimentos em um espaço que vai receber pistas de treinamento diversas para a melhor qualificação do nosso bombeiro. Próximo. Em termos de logística, diagnóstico da frota, aspectos gerais, total de viaturas do Corpo de Bombeiros, 994 viaturas, sendo hoje 778 disponíveis, 151 baixadas, 64 a serem descarregadas, uma acidentada. Próximo. Preciso dizer que hoje nós temos aí o destaque de termos uma média de uma frota com 8,8 anos. 8,8 anos e está aqui comigo o Major Santana, que é do nosso setor de logística e finanças, e a gente precisa lembrar que a nossa frota já teve aí recentemente uma média de 12, 13 anos de utilização. Então, nós estamos renovando a nossa frota, fazendo com que tenhamos viatura de boa qualidade na mão dos bombeiros para poder levar o melhor, a melhor qualificação, a melhor qualidade de serviços. Próximo. Alguns destaques de viaturas entregues no primeiro semestre. Nós tivemos com a emenda parlamentar estadual duas viaturas de salvamento leve, emenda parlamentar federal uma viatura de salvamento leve, emendas parlamentares federais motorresgate, emendas parlamentares federais e fundo estadual de segurança pública, um autobomba tanque e salvamento, ou melhor, três no total de R$ 1,8 milhão e R$ 1,8 milhão. Próximo. Viaturas empenhadas nesse primeiro semestre, também com emendas parlamentares estaduais, quatro viaturas de salvamento leve e uma ABTS de termo de descentralização de crédito orçamentário com origem no Fundo Estadual de Segurança Pública. Próximo. Volta uma, por gentileza. Eu quero aqui destacar, senhores deputados, a importância do trabalho dos senhores para o Corpo de Bombeiros. O que nós empenhamos e o que nós entregamos nesse primeiro semestre são oriundos especificamente de recursos alternativos. Além dessa questão do Fundo Estadual de Segurança Pública e do termo de ajustamento de conduta, todas as outras que nós estamos colocando aqui e citando são originárias das emendas parlamentares estaduais e federais. Próximo. Em termos de aquisição de equipamentos operacionais, 4.672 itens diversos em um total de 18 milhões de investimentos. Próximo. Em termos de outros materiais, 137 mil itens em um total de 10 milhões e 258 já distribuídos em 2022. Próximo. Em termos de equipamentos de informática destinadas às 14 novas frações já criadas e instaladas, um total de 568 mil reais. Próximo. Em termos de equipamentos de informática destinados ao norte de Minas, por meio do TAC, do Seguro DPVAT, um total de 660 mil reais. Próximo. Em termos de equipamentos de informática para projeto de potencialização do nosso serviço de segurança contra incêndio pânico, um total de 1 milhão e 50 mil reais. Próximo. Em termos de ampliação e reformas das unidades para que a gente possa ter as nossas estruturas, os nossos quartéis, aquartelamentos em boas condições, um investimento total de 2 milhões e 450 mil reais nesse período. Próximo. Destaco aí, novamente, a aquisição do imóvel da Academia de Bombeiros Militar Campos 1 em um total de 130 milhões de reais. Próximo. Em termos de assistência à saúde dos bombeiros militares de Minas Gerais, essa saúde da tropa é olhada com muito carinho, com muito cuidado por parte do alto comando, de toda a parte estratégica da nossa instituição. Nós tivemos aí, por exemplo, a paralisação temporária da operação visando segurança da tropa, adequações de protocolo de saúde, exames e monitoramento ininterrupto por equipe multidisciplinar em saúde. Próximo. Paralisação se deu no início do ano em razão de fortes chuvas que destruiu uma série de estruturas que estávamos ali trabalhando em Brumadinho, alagou uma série de pontos fazendo fazendo com que a investigação do rejeito se tornasse inadequada, então houve a paralisação. Aproveitamos a paralisação em razão das chuvas e fizemos revisão dos protocolos que são utilizados para a proteção dos militares que estão ali em Brumadinho. Próximo. Próximo. Dentro da operação Brumadinho ainda, fizemos e fazemos o monitoramento da tropa por meio de equipe multidisciplinar de saúde, sempre com realização de exames de sangue pré e pós emprego, ou seja, o militar que vai passar uma semana em Brumadinho, ele faz exames de sangue antes de se deslocar para o local e faz exames após a semana de trabalho e faz também o exame para a COVID, para a detecção de COVID antes de se deslocar para o espaço. Próximo. Finalizamos, então, essa breve explanação das principais entregas e das principais ações ao longo do primeiro semestre, lembrando que nós temos sempre um cuidado muito grande com toda a nossa tropa, com toda a nossa logística, com o treinamento de nossa tropa e demos um destaque aqui em razão do momento que estamos ampliando os braços do Corpo de Bombeiros em todo o Estado, criando e entregando novas frações para atendimento com tempo-resposta e qualidade a todos os mineiros. Muito obrigado pelo espaço. Sigo à disposição para todos os questionamentos dentro dos assuntos colocados por todos nós aqui. Obrigado. Agradecemos as informações prestadas pelo comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar. A presidência registra também que acompanha aqui os trabalhos da comissão o doutor Samir Carvalho Moisés, que é subsecretário de Articulação Institucional da SEGOV, o coronel BM Edirley Viana da Silva, diretor de Assuntos Institucionais do Corpo de Bombeiros Militar, o capitão BM Luiz Henrique Moreira Fagundes, ajudante de ordens do comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, a cabo BM Moisés Magalhães de Souza. Desculpa. Também que acompanha os trabalhos a cabo BM Giovanni Tadeu Barbosa dos Santos do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, do tenente-coronel BM Moisés Magalhães de Souza, chefe da terceira sessão do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros, do major Pedro Luiz Santos Marques, chefe da primeira sessão do Estado-Maior, e do major Marcos Vinícius de Santana Maia, chefe da quarta sessão do Estado-Maior. A presidência agradece a presença dos ilustres oficiais e praça que também acompanham os trabalhos. Comandante, eu queria agradecer a presença do senhor e como feito da primeira parte da reunião com o Comandante-Geral da PM, oficialmente a gente tem direito aos primeiros questionamentos por presidir a comissão, mas passo a palavra à ilustre deputada delegada da Cheira, vice-presidente da Comissão de Segurança Pública, para que ela possa ser a primeira a fazer os questionamentos, perguntas ou esclarecimentos. Vossa Excelência, tem a palavra. Cheira. Boa tarde a todos. Em nome do deputado Sargento Rodrigues, presidente da Comissão de Segurança Pública, cumprimento a todos os demais parlamentares presentes, cumprimento, seja muito bem-vindo, coronel Estevam, aqui na nossa casa, Casa do Povo. Parabéns pela explanação do senhor. Também cumprimento aos demais integrantes do Corpo de Bombeiros Militar aqui do Estado de Minas Gerais. E, em relação ao trabalho que a gente vem acompanhando, do Corpo de Bombeiros em si, dos integrantes, nós não temos nada a reclamar. A verdade é essa. São profissionais de excelência que vestem a camisa. Não é à toa que o bombeiro militar é a força de segurança mais amada do Brasil, principalmente pelas crianças, inclusive. O meu questionamento é um questionamento geral de todas as forças de segurança. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a questão dos concursos públicos, a previsão do aumento no efetivo. Eu acho que esse é o maior problema que nós temos em todas as forças de segurança do Estado de Minas Gerais, sem exceção. E nós sabemos que, em relação ao bombeiro, não é diferente. Então, gostaria que, só que o senhor falasse rapidamente sobre isso, o que nós temos em andamento, a previsão, se o bombeiro militar conseguiu criar um catálogo de concursos, se existe esse planejamento. Eu acredito que vai ser também o questionamento do sargento Rodrigues, aí o senhor já vai adiantando. O senhor tem a palavra. Muito obrigado, deputada Sheila, pela pergunta. Obrigado, deputado Rodrigues, pela oportunidade. Eu gostaria, como comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, aproveitar a oportunidade que a senhora me deu no início da fala, quando a senhora agradeceu pelo trabalho do Corpo de Bombeiros, pela qualidade da prestação de serviços que a gente leva hoje. E, se me permite, rapidamente, eu gostaria de fazer aqui dois registros no sentido de tornar público o reconhecimento do comando geral pela qualidade do serviço que hoje nós entregamos. E eu quero colocar aqui dois exemplos. O primeiro se deu por ocasião do incêndio na Santa Casa. Santa Casa é um aparelho de saúde pública fundamental para todos os mineiros. atende milhões de mineiros. E nós tivemos ali, deputada, um incêndio no décimo andar, no setor de CTI, por ocasião de um espaço destinado também à oxigenoterapia. E o bombeiro chegou com equipamentos adequados, materiais em número suficiente e viaturas, mas, sobretudo, com militares qualificados que entregaram um serviço extraordinário. Por que eu digo extraordinário? porque o combate a incêndio ali foi absolutamente eficaz, integrado, eficiente, confinou ao décimo andar e minimizou o problema naquela estrutura. Eu quero destacar aqui que era um incêndio que, em outros tempos, nós poderíamos ter uma grande tragédia. Chegamos com equipamentos, viaturas, materiais, bombeiro qualificado, tempo-resposta, fizemos uma evacuação preventiva de 950 pessoas, e eu quero aqui destacar que a evacuação preventiva, deputado João Leite, imagine o senhor tirar 950 pessoas de um hospital. Quando a gente faz isso, até mesmo em um treinamento, o que é normal, muitas vezes uma ou outra pessoa pode até se machucar. Imagine quando nós estamos falando de um pânico real, de uma angústia real, de um desespero real, de um incêndio real. E essa evacuação preventiva foi muito bem feita. Nós não tivemos ali tumulto e pânico generalizado. Então, eu queria destacar isso aqui para poder mostrar a qualidade do trabalho que o bombeiro hoje entrega. e nós efetivamente salvamos muitas vidas. Aquele evento na Santa Casa, infelizmente, nós perdemos três pessoas. Lamentamos e nos solidarizamos com os familiares. Mas eu preciso, como comandante da instituição, destacar que a instituição salvou efetivamente muitas vidas. É uma qualidade de serviço que hoje entregamos ao mineiro que tem melhorado, que tem evoluído. E isso é fato, não é especulação. O que aconteceu ali é um fato. Salvamos vidas. E eu quero também destacar aqui um outro ponto. Nós tivemos essa semana, anteontem, um incêndio no mercado municipal de governador Valadares. E é uma estrutura que ela não tem nem mesmo uma compartimentação interna que nós julgamos a mais segura. O Corpo de Bombeiros chegou naquele local, o incêndio aconteceu por volta de 23h20 da noite. Nós chegamos no mercado em menos de oito minutos. Isso é tempo-resposta de primeiro mundo. Isso é tempo-resposta que garantiu a estrutura. Nós chegamos com três viaturas de combate a incêndio. O incêndio começou em uma loja apenas e ele permaneceu em uma loja com dois andares. E ali nós também garantimos a integridade de todo o mercado. Tempo-resposta, número de viaturas, qualidade do bombeiro, material e equipamento. Eu só quero aqui fazer esse registro de que o comando da instituição reconhece hoje a qualidade do nosso bombeiro nessa entrega de serviço e agradecer muito a todos que estiveram presentes no mercado central, no mercado de Valadares e na Santa Casa. No que se refere à pergunta da senhora, nós já colocamos aqui que nós estamos com aproximadamente uma recomposição no efetivo de um total de mil e quarenta e alguma coisa. Deixe-me ver exatamente como é que está na minha apresentação. Mas foram três entregas. Em 2021, nós entregamos aproximadamente 500 bombeiros e eles fazem hoje parte, inclusive, das frações que foram inauguradas. Estamos com a formação, nesse momento, de mais 145 bombeiros e já estamos com o concurso autorizado para o ano que vem, ou melhor, para a entrada e para a formação no ano de 2023 de aproximadamente 340. Não tenho aqui os números, eles estão na apresentação. Mas, enfim, nós temos até uma pequena gordurinha de aproximadamente 100, 150 bombeiros em razão da evasão no mesmo período. É uma entrada regular que nós não tínhamos antes. Então, nesse momento, nós podemos dizer que estamos com uma boa agenda no sentido de entrada mais regular de bombeiros, o que nos dá uma condição não apenas da ampliação que está acontecendo nesse momento, mas também de um plano de carreira, porque é muito ruim você ter uma entrada que seja tão espaçada e que você não tem o recobrimento, a recomposição. E, daqui 30 anos, 35 anos, quando nós tivermos uma grande evasão, sai um monte de bombeiros de uma vez e nós não temos a condição de recomposição. Então, eu entendo, os números mostram que a recomposição está sendo satisfatória, exatamente porque nós estamos colocando para dentro da instituição um número maior do que está saindo nesse período considerado. Quero ainda destacar, como a senhora bem disse, nós temos um déficit na corporação e nós apresentamos que esse déficit aqui hoje é de 30%. Ele é aproximadamente o déficit da polícia militar, um pouco abaixo do déficit da polícia civil, mas também nós gostaríamos de colocar aqui que essa é uma situação no Brasil inteiro. O Rio de Janeiro sofre, o número de bombeiros lá diminuiu bastante, nós temos alguns estados aí, como no norte do Brasil, que enfrentaram 10 anos sem concurso. Então, a questão do efetivo, ela realmente é prioritária para nós, mas a gente sabe que ela é um problema para as forças de segurança de todo o Brasil. Aqui, hoje, nós temos esse déficit de 30%, mas nós estamos conseguindo fazer uma ampliação do atendimento em 23% de presença física. Desculpe aí me alongar na fala, mas eu precisava aproveitar a oportunidade que a senhora me deu, para fazer esse preâmbulo reconhecendo o trabalho dos bombeiros em todo o Estado. Obrigado, deputado. Obrigado, comandante. Comandante, a deputada delegada Cheira já havia mencionado, nós pedimos aqui a consultoria e conversamos antes para tratar aqui dos principais pontos. E o principal ponto que nos preocupa em todas as forças de segurança é a questão do efetivo. O efetivo na Polícia Civil beira quase 50% e, às 14h, o chefe da Polícia Civil estará aqui presente conosco. E o que eu disse ao comandante geral da Polícia Militar, eu vou repetir para o senhor porque é como se fosse em termos de problema, deputado Cheira, um contra o C, contra o V. A falta do efetivo, aqui nós estamos vivendo uma situação no bombeiro diferente. Ampliação de novas frações e redução do número de efetivo. Quando a gente faz a comparação, eu pedi à consultoria que levantasse os dados de 2018 para 2022. eu tinha um número de janeiro que era 5.810, mas o senhor atualizou para 5.587 até junho. Então, o número em janeiro de 2018 era 5.762 bombeiros militares, janeiro de 2018. Então, quatro anos depois, nós deveríamos ter uma ampliação do efetivo e ela decresceu. E, ao passo que nós tivemos a ampliação do número de fações. me preocupa muito. Eu quero muito que o bombeiro seja ampliado. O senhor sabe disso, que nós defendemos isso, do ponto de vista de uma melhor política pública para atender geograficamente melhor o Estado. Eu estive lá com o coronel Fernando, o cobre lá de Montes Claros, e ele me fez uma explanação sobre a ocupação do Norte Mineiro e beirando que é a divisa do Noroeste. Não é isso? E é muito difícil para os militares do bombeiro ter distâncias tão longínquas para atender a população. Então, é necessário? Muito necessário. Mas, qual é a preocupação nossa? À medida que a falta de efetivo, e aqui o senhor atualizou 30.15, então, aquilo que é crucial para a audiência pública, nós estamos muito atentos, em que pesa às vezes as pessoas acharem que não, a gente está extremamente atento aos pontos cruciais que interessam à Comissão de Segurança Pública e ao conjunto de deputados. 30.15 é a deficiência em termos de efetivo em comparação à lei de efetivo e também, obviamente, à questão da lei de responsabilidade fiscal, aquilo que é possível. Bom, para um efetivo que deveria ser de 7.999, nós estamos muito longe do, eu diria, do ideal, do satisfatório para atender a população, porque nós temos dois problemas gravíssimos nisso. Primeiro é a sobrecarga de trabalho dos militares, a exaustão. O militar, quando ele fica sobrecarregado, ele traz com ele o absenteísmo, as baixas, e isso é um círculo ruim, um círculo vicioso ruim para a nossa tropa do corpo de bombeiros. A consequência disso não é uma melhor prestação de serviço. Então, hoje, e o que nós temos de mais precioso na instituição, o senhor, que galgou todos os postos, o senhor sabe perfeitamente, é o nosso homem, a nossa mulher na instituição. Então, por isso a preocupação da deputada Cheira, por isso a preocupação, porque a população quer uma resposta a melhor possível. Mas, para a melhor resposta a melhor possível, é preciso também fazer essa contextualização em termos do efetivo, da carga horária, dos equipamentos, tudo aquilo que é necessário. Feito isso, e aqui reforçando o questionamento da deputada Cheira, o senhor já respondeu praticamente quase tudo, considerando o déficit efetivo, qual o cronograma, o planejamento para novos concursos, e se há a possibilidade também de aproveitar excedentes do concurso do Corpo de Bombeiros, que é um questionamento sempre cobrado aqui por todos que estão lá fora. Essa é a primeira pergunta, eu já vou adiantar outras duas para facilitar aqui o trabalho e dinamizar o trabalho da comissão. Qual o valor total do investimento ao Corpo de Bombeiros que está em 2022 feito pelo governo do Estado? Nós aqui não estamos falando de convênios nem emendas de deputados estaduais e federais, até porque esse deputado é comandante, é o recordista de emenda parlamentar, em que pese o deputado Bartô tentou alcançar a nossa marca, mas não deu conta, que é da ordem de 3 milhões de reais apenas este ano, viu, deputado Bartô? Apenas este ano. Então, se V. Exª computar os anos de 2019 a 2022, aí nós vamos bater todos os recordes aqui dos 77 parlamentares. Então, não é de emenda. Quando a gente fala em investimento, não é recurso da Vale, não é repasses de convênios, nós estamos falando de investimento feito pelo governo do Estado, porque isso para nós é essencial que a comissão tenha se dado. Essa é a segunda pergunta. E a terceira pergunta, quais as medidas adotadas para as melhorias, também tudo consequência uma da outra, estão atreladas das condições de trabalho dos bombeiros militares, instalações físicas, viaturas, equipamentos de proteção individual, ressaltando que esta comissão tem recebido diversas reclamações, às vezes, com determinados equipamentos. Então, essas são as três primeiras perguntas com foco sempre maior na questão do efetivo, que o reflexo do efetivo é muito forte. Ele é muito forte, mas principalmente na prestação do serviço do bombeiro militar. São essas primeiras perguntas. Comandante, o senhor tem a palavra. Presidente, fui citado. Vossa Excelência terá a palavra, sim, da resposta que o comandante proferir. não vai sair. Deputado, obrigado pela pergunta. Depois, Vossa Excelência tem a palavra. Mas eu quero... Com a palavra, o comandante geral do Corpo de Bombeiros. Eu só posso agradecer, em nome de toda a corporação, essa competição salutar que nós estamos tendo aqui em termos de emenda parlamentar estadual destinada ao Corpo de Bombeiros Militar. E eu gostaria, inclusive, de encontrar ferramentas para que eu pudesse estimular ainda mais. quero dizer ao deputado Bartô que realmente ele vai vencer essa competição e quero dizer ao deputado Rodrigues que ele vai vencer essa competição e quero dizer ao deputado João Leite que ele precisa entrar nessa briga. Bom, deputado, no que se refere ao orçamento do Corpo de Bombeiros, nós tivemos aqui um total aprovado nesse primeiro semestre de 26 milhões de reais. isso é um dinheiro para custeio. 26 milhões de reais é um dinheiro para custeio, não é de investimento. Eu gostaria de acrescentar que, em termos de emendas e outras, o orçamento total do Corpo de Bombeiros ficou no valor de 179 milhões de reais. E o que a gente quer dizer é que, desses 179 milhões, 130 milhões foram utilizados para a aquisição do campus Pampulha. Isso é fruto de recurso oriundo do Acordo da Vale. projeto esse que foi autorizado pelo governo do Estado e também aprovado aqui pela Assembleia Legislativa, o que é um importante investimento em termos de recurso para o Corpo de Bombeiros. Então, volto a dizer, em termos de orçamento, nossa grande, nossa grande questão de investimento, ela tem vindo por parte de recursos alternativos, emendas, fundos, termos de ajustamento de conduta, acordos. Mas é preciso dizer o seguinte, mesmo com toda esta situação, com esse cenário orçamentário, o Corpo de Bombeiros Militar está conseguindo investir na qualidade do trabalho que se presta. eu acabei de colocar aqui duas ocorrências específicas em Valadares e na Santa Casa, onde nós chegamos com viaturas, chegamos com equipamentos, chegamos com materiais suficientes e adequados e fizemos o combate que foi eficaz. Mas eu gostaria de, sobretudo, colocar aqui que nos aquartelamentos, como foi colocado na apresentação, nós temos aí um investimento de alguns milhões de reais no sentido de dar uma melhor condição de trabalho para o nosso militar. E eu gostaria de colocar algo que hoje nós vivenciamos, delegado Bartô, e que nós não tínhamos antes. Esse comandante-geral é um velho bombeiro com 32 anos de carreira e eu me lembro muito bem da condição do bombeiro atendendo ocorrência, como, por exemplo, no Jair Olhos, que ficou famoso, em que nós não tínhamos ali equipamentos adequados nem mesmo para a proteção do bombeiro militar. E eu tenho muito orgulho de poder dizer que, nesse momento que hoje estou como comandante e com todos os assessores que estão aqui me acompanhando, que, pela primeira vez, nós estamos com equipamentos de proteção individual, capa, calça, para todos os bombeiros operacionais. Aquele equipamento que, nos anos 90, nós começamos a dividir, antes não tinha, depois nós começamos a dividir. Então, nós compartilhávamos a capa e a calça, e depois a bota e o capacete. Hoje, nós temos capa, calça, capacete para todos os operacionais. E nós temos esse bem acondicionado nos armários que estão sendo colocados para equipamento de proteção individual, também fruto de emenda do deputado Sargento Rodrigues. Ou seja, pegar uma foto hoje do combate a incêndio na Santa Casa ou lá em Valadares e uma foto do que era o bombeiro 15 anos atrás, que não tínhamos pessoal com equipamento de proteção individual, mostra que estamos evoluindo e mostra que estamos cuidando do principal ativo do corpo de bombeiros, que é cada um dos bombeiros militares. Então, é isso. No ano passado, nós tivemos a oportunidade de, pela primeira vez, ter todos os soldados alunos na sua formatura saindo para as suas unidades já com o seu, entre aspas, enxoval, capa e calça de combate a incêndio para a sua própria proteção. E isso é fundamental. Essa é a primeira pergunta. Por favor, o senhor podia me relembrar? Na verdade, eu reforcei a questão do déficit. Ok, 30%. E atrelei, 30,15, precisamente, atrelei quando o senhor fala em instalação de novas inflações, estava ampliando. Se amplia e volta a uma matemática difícil e ela acaba sobrecarregando os militares. Tem algo importante aqui. O valor do investimento, o senhor falou, e também agora dos EPIs também, que o senhor já acabou respondendo. Então, eu gostaria de colocar aqui para o senhor algo que todos nós estamos fazendo já há um bom tempo. É uma reengenharia dentro do corpo de bombeiros. Primeiro, o conceito operacional. Então, antes, a gente entrava apenas com pelotão nas cidades. E aí, a gente estava entrando com aproximadamente 35, 36 militares. Hoje, dependendo da cidade e da distância dessa cidade de uma função de recobrimento, nós entramos com o posto avançado, como nós mostramos aqui, por exemplo, na cidade de Goiães. como está aproximadamente perto de São João Evangelista, nós entramos com um posto avançado e aí a gente entra com aproximadamente 18 militares. Esse é um conceito importante. O outro conceito também muito importante é no que se refere à reengenharia interna, reengenharia interna da administração. E aí, hoje, a nossa administração é absolutamente enxuta e nós temos enxugado cada vez mais. A gente tinha, a gente chegou a ter um percentual de 30% de efetivo na administração, baixamos para 23% e hoje estamos aí com 21% na administração. É uma reengenharia importante, valorizando a operacionalidade e colocando o bombeiro militar na rua para o atendimento à população. Presidente, pela ordem, artigo 64. Presidente, Vossa Excelência, eu sou um deputado que gostaria muito de atender, Vossa Excelência, do ponto de vista regimental. O artigo 64 é quando o partido ou o parlamentar é citado de forma depreciativa, não é o caso de Vossa Excelência. Mas, Vossa Excelência terá a palavra, até porque eu provoquei Vossa Excelência, eu ainda tenho aqui apenas mais uma pergunta, que é muito importante para os nossos militares do bombeiro, uma pergunta muito importante que o comandante precisa nos responder, quais as medidas que estão sendo adotadas visando a prevenção do suicídio de bombeiros militares, qual o montão de recursos, o que está sendo feito nessa área, já que é uma área muito preocupante nas forças de segurança. Comandante, o senhor tem a palavra. Obrigado pela pergunta, é muito oportuno falarmos disso, é uma preocupação prioritária na instituição. Além do acompanhamento que nós temos por parte do nosso serviço de saúde, voltado especificamente também para isso, nós temos algumas iniciativas de acompanhamento interno e nós temos também em breve o lançamento de um acompanhamento não apenas médico, psicológico e até mesmo espiritual, através de um projeto que estamos lançando, que é o Irmãos de Farda. Ele tem um conceito de um acompanhamento do próprio militar. Então, aqueles militares que têm alguma capacitação também espiritual e irmanado, abraçado com o nosso serviço de psicologia e serviço médico, eles têm esse trabalho de acompanhamento, de aconselhamento, de diagnóstico e detecção de alguns militares que, em razão do que estão vivenciando na vida pessoal, um ou outro está tendo alguma amostra de sinal que nos leva à preocupação, nos leva à necessidade de algum tipo de ação. Então, nós temos também mais essa iniciativa de um projeto chamado Irmãos de Farda, em que nós vamos colocar o nosso bombeiro do dia a dia para poder, de forma institucional, também acompanhar o seu companheiro. Existe, não sou versado na psicologia, não tenho essa formação, mas existe um conceito para esse tipo de trabalho que é um acompanhamento pelo seu próprio parceiro, pelo seu próprio par dentro dos aquartelamentos, para que a gente possa ter a detecção, o diagnóstico e haver aí uma rápida intervenção do serviço psicológico ou até mesmo uma orientação espiritual. O que eu sempre falo com todos os nossos comandantes operacionais, comandantes de batalhão e de unidades, todos nós temos que cuidar do nosso corpo de bombeiros militar, cuidar do nosso principal ativo que é esse militar. Então, além do acompanhamento médico e o psicológico, existe esse projeto Irmãos de Farda. Ok, comandante, muito obrigado. Passa a palavra para seu questionamento ao iluso deputado Bartô, depois em seguida o deputado João Leite. Presidente, aqui realmente eu fui o deputado que mais enviou recursos para a Polícia Militar, sendo superado apenas pelo deputado federal subtenente Gonzaga, afinal, as emendas federais são cinco, na ordem de cinco, quatro vezes maiores que a nossa. Foi um movimento totalmente espontâneo, foi um movimento que eu fui fazendo desde o começo, encaminhando emendas justamente pelo reconhecimento ao serviço da segurança pública. Das minhas emendas, 50% que são vinculadas, foram todas para a saúde, 50% que não são vinculadas, que eu posso mandar até para as ONGs de amiguinhos meus, eu mandei 86% para a segurança. Corpo de Bombeira, eu fui o segundo deputado que mais mandou emenda para os Corpos de Bombeira, perdendo justamente para um deputado que usou o subterfúgio, mas que é legal, e que sim, é claro, que pode ser utilizado, subterfúgio da saúde, e com isso chegou-se realmente a passar o meu número ali junto aos bombeiros, mas, de qualquer fato, eu fico feliz porque vendo os bombeiros sendo... Pois é, eu também não sabia disso, não, mas... Pode. Mas foi muito bem, foi até muito bem, vamos falar assim, foi uma jogada de Messi, parabéns a este deputado, mas, que nem eu disse, quem ganha é os bombeiros, então, fico muito feliz por isso mesmo. Continuo dizendo que esse compromisso meu de encaminhar recursos à segurança pública é nada mais, nada menos do que reconhecimento aos profissionais que ali estão, não se trata nem mesmo de cunho eleitoreiro, mas, claro, que uma vez a gente atingiu essa meta, a gente vai sim utilizar de uma forma a enaltecer mais o nosso nome perante a tropa, mas aqui fica claro que, para a gente, o que vale é realmente o reconhecimento desses homens. E vendo os números aqui, como um orçamento total de 180 milhões, sendo que desses 180, 130 foi de um recurso extraordinário para a compra de um lote, fica aqui também uma questão que, se a mídia estiver acompanhando aí, uma tal frase que pode ser bastante jogar aí nas mídias, poder dar essa atenção a este ponto, como que poderes como a Assembleia, poderes como o Judiciário recebem recursos na casa de 10 bilhões, enquanto que nossas seguranças recebem recursos na casa apenas de 40 milhões. Então, construir um Estado forte é, principalmente, fazer com que a segurança haja e consiga garantir os direitos individuais de cada um, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade. muita gente questiona capitalismo, propriedade. Não, propriedade é simplesmente uma questão que decorre da sua liberdade e da sua vida, que você vai empreitar a eles a fim de conseguir um futuro melhor, consolidando o seu patrimônio. Então, uma vez que a gente tem garantido o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade, o resto acontece. Então, por isso, fica aqui minha constenação também ao ver esses números aqui de forma mais clara. E dou parabéns ao segundo lugar. Que bom, deputado. O que importa é os recursos chegando à segurança pública. Muito obrigado. Eu que agradeço o reconhecimento de V. Exª. Acho que o deputado João Leite, como ele é aqui o nosso deputado de sete mandatos, é um dos cinco deputados que possui sete mandatos nessa casa, talvez ele possa explicar melhor a V. Exª. o que a V. Exª chamou de subterfúgio. Deputado João Leite, V. Exª tem a palavra. A explicação é mais ou menos assim, meu irmão Bartô. Quando a gente é jogador de futebol, quando a gente chega assim no time, a gente é juvenil ainda. No Exército, conscrito, dizia meu comandante, você nem recruta, não é, você é um conscrito do Exército Brasileiro. E aqui também, V. Exª está indo muito bem no seu primeiro mandato, está indo muito bem, então, sucesso, não é, meu irmão? Mas eu queria saudar a presença dos nossos bombeiros militares na Assembleia Legislativa, momento da gente encontrar com essa parte dos heróis da nossa vida, do reconhecimento. Eu já disse aqui para os bombeiros que eu tenho uma neta de quatro anos e o sonho dela, você vai ser médica, Beatriz? Não. Você vai ser engenheira igual ao seu pai? Não. Eu vou ser bombeira, ela quer ser bombeira, são os heróis da Beatriz, minha neta, são os bombeiros. Então, é sempre uma alegria muito grande receber os bombeiros aqui, parabenizar pelas últimas ações na ação sensacional na Santa Casa, tocou no coração de todos nós a maneira como vocês trataram a retirada de pessoas acamadas. Nós já temos dificuldade de retirar pessoas que estão bem. Agora, pessoas enfermas, acamadas, foi realmente uma operação que tem que ser guardada, uma aula operacional para todos que ingressam nos bombeiros. Mas, na verdade, eu tenho três perguntas, viu, comandante? Três perguntas de coisas assim que sempre me preocupam. Eu e sargento Rodrigues, outro dia eu estava saindo para uma viagem longa, aí estava informando para minha esposa tudo que ela tem direito. Não está brincadeira para as estradas não, gente. É um negócio impressionante. Rodrigues também não para de rodar e a gente fica preocupado na estrada. O tamanho do peso das cargas que estão nas rodovias é algo assim, deveria ser proibido. Ou a gente deveria rapidamente fazer as nossas ferrovias para colocar essas cargas no lugar adequado, que é em cima de ferro, não é em cima de asfalto, as cargas que nós estamos vendo nas rodovias. Então, eu queria saber um pouco como que o senhor e sua equipe, os pensadores dos bombeiros estão posicionando as frações, porque, na verdade, o país tem uma estratégia equivocada. Nós temos 25% da malha rodoviária federal, mas não é o governo federal que paga e atende os acidentes. É o Estado e são os bombeiros que são os únicos que têm o poder de desencarcerar. Como que é pensado a colocação das frações em relação... Eu lembro, um tempo atrás, eu presidi a comissão e nós tínhamos um médico no João XXIII que ele anotava o quilômetro onde foi o acidente e que estava chegando no João XXIII, aquele helicóptero dos bombeiros ou uma viatura dos bombeiros e ele anotava os quilômetros e mandava para o DENIT para melhorar aquele quilômetro lá da... Eu lembro muito da curva do Ribeirão do Córrego do Eixo, ali chegando em Congonhas. Ali não tem jeito, depois do cara descer de carreta cinco quilômetros e faz uma curva. colocaram radar lá, mas eu falo sempre que radar não para carreta sem freio, não para, nem placa, nem radar. A rampa de escape ajuda, não é? A rampa de escape é a solução, não é? É uma da solução, mas a principal é essa mesmo, mas tem a outra da questão do peso das cargas em rodovias. Então, eu queria saber, essa é a primeira, comandante, vibrador? Essa é a primeira. como é que está a disposição? Como que vocês estão pensando? Outro dia eu estava lendo os números da 040, tão terríveis, de acidentes, cai tudo no colo dos bombeiros, não é? Não adianta chamar a ambulância da concessionária e vai resolver. Não tem desencarcerador? E como é que estão esses equipamentos também dos bombeiros, não é? O desencarcerador? Essa é uma. A segunda é o seguinte, chegou o fogo, não é? Minha mãe, dona Geralda, que mora na roça, os bombeiros salvaram ela há um tempo atrás, tadinha. Meu cunhado fez até o aceiro, assim, em volta da casa dela, direitinho. O aceiro tem que ser feito, não é? Eu até queria, assim, uma união dos bombeiros com a TV Assembleia para dar essas orientações, não é fácil o aceiro. Mas os bombeiros salvaram minha mãe. Incêndio comendo, tadinha. Ela ficou apavorada, 90 anos de idade, mas os bombeiros chegaram lá em Pedro Leopoldo e apagaram o fogo, apagaram o incêndio. Mas estão chegando aí os incêndios, florestais, próximos de residências. Como é que está o pensamento para isso? E, por fim, eu não sei se o senhor teve a curiosidade, a sua equipe, de dar uma olhada na rampa de escape que está sendo construída no anel rodoviário. Se o senhor não tiver, depois, se pudesse me informar, tecnicamente, ela está correta. Algumas pessoas, alguns entendidos estão me dizendo que ela está muito no início da descida, ela está muito próxima de olhos d'água e muito distante da Betânia. Eu sei que ali você começa a ter descidas desde o Poço Chefão. Começa a descer, desce o mutuco, tem uma subidinha, e aí vem os freios com bambu gemendo, queimando o freio. Aí começa a descer. O DENIT resolveu colocando placa e radar. Não resolve. Eu lembro, na reunião da Comissão de Segurança, que eu falei com o representante do DENIT. Tem que fazer a rampa de escape na descida. E ele falou, não, o povo vai roubar brita e areia. Por isso que eles não colocaram, porque ia roubar brita e areia. Eu falei, faz com argila expandida? A argila expandida está na descida da Anchieta, da Via Anchieta, São Paulo, Santos. Nós temos uma rampa de escape assim. Então, são essas três perguntas, comandante. Eu alonguei muito, mas queria saber sobre o atendimento dos acidentes. Infelizmente, eu e o Rodrigues corremos risco a qualquer momento. E depois, incêndio. E se tem um parecer do nosso bombeiro, que eu confio mais, se aquela rampa está colocada no lugar correto, se ela vai atender mesmo. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Comandante, o senhor tem a palavra. Obrigado, deputado João Leite. Vou voltar rapidamente aqui até para um esclarecimento que é de nosso interesse também ao deputado Bartô e à deputada delegada Sheila. Ao longo do ano de 2020, nós trabalhamos junto ao governo do Estado e junto à Assembleia Legislativa algo que é uma constatação. O Corpo de Bombeiros com a sua atividade de atendimento pré-hospitalar e que tem tudo a ver com a primeira parte da pergunta do deputado João Leite, é fato que esse atendimento pré-hospitalar, que é hoje a principal ocorrência operacional que nós atendemos com as unidades de resgate e com o serviço aéreo também, que está descentralizado no Estado em Belo Horizonte, Montes Claros, Uberaba, Varginha. E vamos chegar em breve também com um atendimento, com uma base aérea no leste do Estado também. Ele faz um trabalho que é de realmente salvar vidas, transportar pessoas em emergências muito graves. E o senhor sabe que nosso trabalho com o Saave, o serviço aéreo, tem sido fundamental e efetivamente salvo vidas. Esse atendimento pré-hospitalar, ele é considerado um serviço de apoio à saúde pública. E por ser considerado um serviço de saúde, nós buscamos o entendimento com o governo do Estado e com a Assembleia Legislativa de que a parcela referente à saúde da emenda parlamentar pode ser utilizada para direcionar ao serviço de atendimento pré-hospitalar, às viaturas de resgate, aos equipamentos de atendimento pré-hospitalar e aos materiais. Então, e aí aproveitando aqui para poder incentivar essa competição salutar para todos nós, principalmente do Corpo de Bombeiros, é trazer essa informação de que a parcela da saúde da emenda parlamentar pode ser direcionada para o serviço de atendimento pré-hospitalar que é de saúde e que atende perfeitamente ao Corpo de Bombeiros. Agradecer ao deputado Bartô pelas emendas que ele direcionou, deputado Sargento Rodrigues, da mesma forma, e dizer que as emendas que os senhores, senhoras, indicam ao Corpo de Bombeiros, elas se transformam efetivamente em atendimento à população, atendimento direto à população. A execução orçamentária do Corpo de Bombeiros é muito boa, considerada uma referência, e isso faz com que os senhores tenham absoluta certeza de que a emenda parlamentar vai se transformar em salvar vidas. Podem ter certeza disso, esse é um compromisso nosso. No que se refere às perguntas do deputado João Leite, quero antes também agradecer a sempre forma como o senhor nos trata, muito apoio, muita palavra de incentivo, muita palavra de elogio, muita palavra de motivação, sempre com a fidalguia que lhe é peculiar e que faz com que nos sintamos valorizados sempre que o senhor faz referência à nossa instituição. No que se refere à instalação de fração, nós trabalhamos isso sempre de forma técnica, e nós desenvolvemos o IVR, que é o Índice de Vulnerabilidade ao Risco. Esse Índice de Vulnerabilidade ao Risco congrega uma série de fatores, desde a questão da população do município, a malha rodoviária, a questão do número ou área que tem rios e lagos, porque nós temos muito afogamento, da mesma forma, o número de emplacamento de veículos, e aí nós temos o número de veículos daquele local, a verticalização do município, porque incêndios em prédios altos são uma preocupação muito grande. Enfim, nós temos 13 fatores que congregam o que chamamos de IVR, Índice de Vulnerabilidade ao Risco. E é dessa forma que nós priorizamos as cidades que nós vamos implementar o posto avançado e o pelotão. E eu me lembro aqui que, em algumas edições anteriores do Assembleia Fiscaliza, nós anunciamos aqui que estaríamos presentes na cidade de João Pinheiro, e o deputado Sargento Rodrigues destacou que ele sofreu um acidente em João Pinheiro, e que ali era uma... 7 de setembro de 2013. Nasci de novo, viu, comandante? Exatamente. O que comprova que nós estamos sempre olhando essa situação do Índice de Vulnerabilidade ao Risco. E João Pinheiro já estava mapeado como uma das priorizações. E nós temos aqui também o orgulho de dizer que inauguramos o nosso pelotão em João Pinheiro para poder fazer o melhor atendimento à população naquele local. Ou seja, resumindo, A resposta é através desse Índice de Vulnerabilidade ao Risco e que congrega 13 características dos municípios das localidades. A segunda é com relação a incêndio em vegetação. Não tenha dúvida de que esta é uma agenda internacional. O senhor tem completa razão e o nosso de acordo. O Corpo de Bombeiros, nos últimos três anos, tem atendido recorde sobre recorde. O nosso maior atendimento em 2019 se deu, ou melhor, se deu em 2019. Depois nós batemos o recorde de atendimento em 2020. E, no ano passado, nós batemos o recorde novamente. Ou seja, nos últimos três anos, recorde sobre recorde de atendimento efetivo. Temos buscado melhorar a forma de atendimento. Em 2020, foi a primeira vez que o Corpo de Bombeiros locou aeronaves do tipo agrícola para combate a incêndios, chamados air tractors. Em 2020 foi a primeira vez. Em 2021, nós locamos aeronaves e fizemos esse recorde de atendimento. E agora, para 2022, nós vamos ter a primeira aeronave orgânica do Corpo de Bombeiros para atendimento a ocorrências com incêndio em vegetação, que é um air tractor que nós pegamos judicialmente, como depositário fiel, fizemos toda a manutenção e ela vai atender pela primeira vez esse ano. Temos uma outra que já está em manutenção e vai operar no final desse ano, fora os aviões locados, mais a capacitação do nosso batalhão de emergência ambiental com os núcleos de incêndio florestal para isso. É lógico que nós, em alguns momentos, não conseguimos atender todas as ocorrências de incêndio florestal ao mesmo tempo. O Estado inteiro, em alguns momentos, queima. E nós priorizamos, então, todos aqueles incêndios florestais que tenham alguma implicação direta de risco à vida. Então, nós temos aí um incêndio que pode chegar a um hospital, ele tem prioridade. Em uma escola, ele tem prioridade. Então, onde vai atingir uma escola, tem prioridade em relação a um campo? Com certeza. Em relação a, por exemplo, um lote vago? Depende se esse lote vago está muito próximo a uma residência. Então, o incêndio florestal, em alguns momentos, precisa ser priorizado sempre com a vida em primeiro lugar. E é por isso que nós chegamos à casa do familiar do senhor. Se tem risco à vida, nós vamos atender ali com prioridade. E a terceira pergunta, com relação à rampa de escape, o Corpo de Bombeiros não emitiu nenhum parecer. Essa é uma competência legal dos órgãos de infraestrutura, secretaria de infraestrutura, departamento de estradas etc. E nós vamos entrar em contato até para entender como está o projeto e, se possível, oferecermos algum tipo de sugestão naquilo que está sendo colocado ali. Até porque o Corpo de Bombeiros atende todas as ocorrências de acidentes com vítima ali no anel rodoviário. muitas vezes uma resposta que, mesmo com o tempo, resposta adequada. E, com a aeronave, são acidentes com uma dinâmica muito violenta e, quando chegamos, já temos vítimas fatais. Mas aquelas que não são fatais nós priorizamos com um atendimento que hoje tem um tempo-resposta muito satisfatório. Agradecemos ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar. Peço ao comandante que aguarde apenas dois minutinhos. Passa-se a terceira fase do Ordem do Dia, que compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimentos dos deputados. Delegada Cheira, Sargento Rodrigo João Leite. Os deputados que subscrevem requerem a Vossa Excelência seja encaminhada a Polícia Militar de Minas Gerais, Secretaria de Estado de Fazenda, Secretaria de Planejamento e Gestão, Secretaria de Governo, Segove e a Secretaria-Geral do Estado, pedir providência para a adoção das medidas cabíveis, no sentido de autorizar de forma perene a realização de concursos públicos e a convocação dos excedentes para os diversos postos e graduações da Polícia Militar, tendo em vista a importância dessa instituição para a política de segurança público-estadual. Outro requerimento, também dos mesmos parlamentares, seja encaminhada a Polícia Militar de Minas Gerais e pedir providência para que adote as medidas cabíveis para publicar anualmente o número de policiais militares mortos ou feridos em serviço ou em razão dele e o número de servidores da reserva mortos ou feridos, conforme prevê a Lei nº 23.871. Apenas corrigindo aqui, viu, Flávio? Reserva e reformados. Outro requerimento, seja encaminhado ao Comandante-Geral da Polícia Militar e o Secretário de Estado de Fazenda pedindo informações consubstanciadas na apresentação do valor dos totais dos recursos de investimentos destinados à PMMG. O requerimento, seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais e pedir providência para que adote as medidas cabíveis à publicação do número de REDS previsto na Lei 23.754 de 2021, que dispõe sobre o registro e a divulgação dos dados relativos à violência e à criminalidade do Estado. O requerimento, seja enviado à Polícia Militar e pedir providência para que adote as medidas cabíveis para a melhoria das suas condições de trabalho da PMG, a exemplo das instalações físicas, das viaturas, dos armamentos e equipamentos de proteção individual, ressaltando que essa comissão tem recebido denúncias sobre a utilização de coletes balísticos fora do prazo de validade. O requerimento, seja encaminhado ao Corpo de Bombeiros Militar, a Secretaria de Estado de Fazenda, a CEF, a CEPLAC e a Secretaria Geral do Estado pedir providência para a adoção de medidas cabíveis no sentido de autorizar de forma perene a realização de concursos públicos e convocação de excedentes para diversos postos e graduações do Corpo de Bombeiros Militar, tendo em vista a importância dessa instituição para a sociedade mineira. O requerimento, seja encaminhado ao Comando do Corpo de Bombeiros Militar, pedir providência para que adote as medidas cabíveis para publicar anualmente o número de militares mortos ou feridos em serviço ou em razão dele e o número desses servidores da reserva e reformados, mortos ou feridos, conforme prevê a Lei 23.871. Também requerimento aos deputados da Legada Cheira, João Leite, Sargento Rodrigues, seja encaminhado ao Comandante do Corpo de Bombeiros e ao Secretário de Estado de Fazenda e pedir informações consubstanciadas na apresentação do valor total de recursos de investimento destinado ao CMMG pelo Governo do Estado. Esses são os requerimentos dessa primeira parte da reunião da par da manhã, onde estiveram aqui presentes o Comandante Geral da Polícia Militar e ainda presente o Comandante Geral do Corpo de Bombeiros. Em votação, os requerimentos. Senhores deputados, que o aprovo permaneça com 50 aprovados. A presidência passa a palavra ao Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar para suas considerações finais. Caro deputado, Sargento Rodrigues, deputado João Leite, deputada delegada Sheila e demais deputados que acompanham esta edição do Assembleia Fiscaliza, nosso reconhecimento por uma ação fundamental para que a gente possa dar transparência a toda a nossa atividade para que a gente possa fazer uma verdadeira prestação de contas e, principalmente, aproveitemos aqui essa oportunidade para explicitar tudo aquilo que a gente tem colocado à disposição do nosso cidadão mineiro, investindo no Corpo de Bombeiros, não apenas na parte logística orçamentária, mas, sobretudo, cuidando do nosso bombeiro militar para que ele possa prestar o melhor serviço à população. Um segundo ponto aqui, que, mais uma vez, prestar a minha continência e revelar o meu orgulho, a minha satisfação de estar comandando os bombeiros militares de Minas Gerais, essa corporação que hoje é uma referência nacional e internacional, exatamente porque cada um dos bombeiros tem um propósito, propósito de salvar vida, de valorizar vida, de inspirar as pessoas e de ser um exemplo, levando esperança para todos os mineiros. Minha continência e meu reconhecimento pelo trabalho que cada bombeiro dedicado presta ao cidadão mineiro. Por fim, novamente, reforçar que nós estamos cuidando com o máximo de cuidado, o máximo de carinho dessa nossa corporação e dos nossos militares, porque nós queremos sempre fazer mais, sempre fazer melhor pelo cidadão mineiro. Muito obrigado mais uma vez. Agradecemos a presença e as explanações da prestação de conta do iluso comandante-geral do Corpo Bombeiros Militar, Coronel Edgai Estevão da Silva. Agradecemos a presença da ilusa deputada e delegada Sheila, do deputado Bartô, do deputado Roberto Andrade, que esteve aqui mais cedo e pediu para se ausentar, do deputado João Leite. E agradecemos a todos que aqui participaram também, já os nomes, já que declinados dos oficiais aqui participaram juntamente com o comandante-geral do Corpo Bombeiro. A presidência é cumprida a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, determina a lavatura da ata e encerra o trabalho. Muito obrigado. Bem, comandante. Muito obrigado. 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 Obrigado.